Ah, Juliane, quase me achará, está em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bem-vinda, Juliane. Ederson do Rio. Alexander, vou falar teu nome igual, é Alexandre, mas eu vou dizer Alexander, tá certo? Alexander, de Manaus. Vou chamar Alex, na intimidade. Quem mais aqui? Francisco Carlos, está lá na Paraíba. Oi, pessoal. Pessoal da Paraíba. Diego, Diego, meu querido, tudo bom? Bom ver você aqui. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, meu amor. O Diego já é cliente da casa. Muito bem. Isso aí. Breve tem mais. Obrigada, meu querido. E mais? Deixa eu ver, Emanuel. Emanuel, Messias. Paraíba também. Lá do Camus e Patos. Ah, Emanuel, tu deve ter assistido a minha palestra, né? Quando eu for por aí. Deixa eu ver. Emanuel Teixeira, de Minas Gerais. Escaratinga. Lauro, não tem áudio. Alguém pode te ajudar aí, tá, Lauro? Com essa coisa do áudio. Boa noite. Da Irlanda. William Pratt. Boa noite, William. Está pertinho, né? Ricardo Castro, Juiz de Fora. Mais um Juiz de Fora. Jean Carlos, Aracaju, Sergipe. Que um dia eu vou conhecer. Emanuel. Boa tarde, Cláudia Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais Minas Gerais. Denis Santos, Minas Gerais. Marcos Silva, Ferraz, Brasília. Luiz Acândido, Campinas, São Paulo. Luiz Acândido, Campinas, São Paulo. Luiz Acândido, Campinas, São Paulo. UFBL, tá certo? Como eu falei, no Rio Grande do Sul. Olá, em Tiara da Goiânia. Luiz Acândido, Campinas, São Paulo. Estevam Koch, mais um de Manaus. Juliana com Juliana aqui. Juliana Pena, Espírito Santo. Eric Smith, Curitiba. Eric, você já não foi guia, não, Eric? Eu acho que sim. Há alguns já, mas quero aprender mais. Está ótimo. Valeu. Seja bem-vindo, Eric. Adoro suas fotos. Obrigado. M, Prada, boa tarde. Kaique Dantas está em Salvador. Teresina. Quem está em Teresina é o Leonardo. Cássio, Clay Santos. Ai, tanta gente boa, tanto lugar bom. Thaís, Thaís, Fortaleza. Isaac está em Paraná, em Curitiba. Bruno, em São Paulo. Fernanda já nos falamos, né? Fernanda está em São Paulo. Anacélia Belo Horizonte. Eita, estou no Minas Gerais. Minas Gerais, São Paulo. Nova Lima. Gabriela Salles. Oi, Gabriela. Conseguiu, que bom. São José dos Campos. Alfenas. Ai, gente, quero ler todos. Mas deixa eu ver aqui meus scripts. Porque eu tenho scripts para seguir. Senão o pessoal da organização não fica feliz comigo. O que mais? Álvaro, Maputo, Moçambique. A gente está longe, gente. A gente está lá em Moçambique. Mas também eu estou aqui em Chicago. Então, a gente vai se conectando aqui pelas vias virtuais. Eu quero ver a hora, porque eu sou horrível com a hora. Bom, pessoal, eu quero primeiro que tudo dizer boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos para quem já entrou e para quem está entrando. Eu quero primeiro que tudo começar o workshop dizendo para vocês que eu não poderia ter feito nada com todos esses eventos se não fosse pela colaboração, pelo talento, pela luz, pelo carinho dessas pessoas que vocês estão vendo aí. A Rayane Ribeiro, o Gustavo, o Carlos e o Ricardo são um grupo de pessoas que voluntariamente dedicam o seu tempo para fazer as coisas acontecerem. Porque só uma formiguinha... Eu vou dizer, só uma formiguinha não faz verão, porque pode ser mandorinha também. Então, esse é o pessoal que vai estar auxiliando vocês hoje, o pessoal que vai estar ajudando a transmitir, vai estar respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Agora eu vou passar para o meu querido Henrique, que ele vai falar para vocês um pouquinho sobre as regras do nosso dia, nosso evento. Tá bom? Rayane, pode parar de transmitir? Ou para o Henrique aparecer ou está bom assim? Aparecei. Boa tarde, Henrique. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, no nosso workshop a gente tem algumas regras. Uma delas está em relação à nossa interação entre participantes e organizadores. O que ocorrerá via chave, sempre de forma cordial e organizada. Os organizadores têm o direito de remover qualquer pessoa da sala que faça comentários desrespeitosos ou discriminadores. Pedimos que mantenham seus microfones desligados e seus vídeos também durante as palestras. E durante as sessões de perguntas para os participantes da sala do Zoom, podem fazê-las com o microfone aberto, se preferir, ou escritos, que vão ser ligas. E em caso de qualquer dúvida técnica, pode direcionar sua pergunta via chat para os seguintes organizadores. sou Ricardo Ribeiro e eu. No caso de qualquer problema de transmissão, pedimos que estejam atentos à sua caixa de e-mail, pois assim enviaremos um novo link para acessar a sala. Passo a palavra agora para a Juliana. Agora vai ser Ricardo, né? Olá, pessoal. Então, boa tarde a vocês, para todos. Embora tenha gente de outros lugares, eu vou falar um pouquinho para vocês só a questão do Zoom. Bom, como o Carlos já comentou, todas as perguntas são enviadas aqui no chat ou lá no YouTube. Então, as perguntas relacionadas às nossas palestras, tanto no Zoom quanto no YouTube, vocês direcionam elas aqui ou lá, e a gente vai usar essas perguntas e vamos salvar elas, e vamos fazer essas perguntas no final de cada palestra, de cada etapa. Então, aqui no Zoom, vocês têm aí o chat, embaixo, para comentários ou para dúvidas e para questões relacionadas, questões técnicas direcionadas para eu e para o Henrique, e a gente vai estar aqui, então, para auxiliar vocês. Calma, amor. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Henrique. Então, a Rainine vai apresentar agora os slides e eu quero só confirmar com o pessoal, porque a gente está transmitindo também através do YouTube, e eu só quero confirmar aqui que está transmitindo, que está tudo certo por lá. Antes da gente começar, tá? Obrigada. Gustavo, pode confirmar que está no YouTube? Eu falo YouTube. Oi. Oi. Está sim, né? E... Ah, boa tarde, pessoal. É, assim, só que tem que pegar esse link que eu coloquei no chat, né? É porque está como vídeo não listado. Então, eu coloquei no chat, né? Daí, quem puder pode divulgar para mais pessoas, tá? Porque entrando pelo canal, não vai aparecer, né? Então, tem que ser por esse link do chat, tá? Tá, você pode jogar no chat outra vez para o pessoal? Sim. Calma aí. Aí. Ok. Henrique ou Ricardo, vocês podem passar esse site para a Rayane? Pessoal, enquanto o pessoal resolve esse problema do YouTube, que a gente quer entrar no YouTube também, que tem o pessoal lá esperando, só para lembrar vocês que o microfone pode ficar desligado, mas a câmera não precisa, tá bom, pessoal? E também, quando for na hora de fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas direto aqui, no Zoom. Pergunta falada ou pergunta escrita? Se a gente fizer um material, Fábio, que fosse de fácil uso no mar, né? E aí, eu peço o pessoal ficar... Desligar o microfone deles, para poder a gente não ter esse problema de todo mundo falar ao mesmo tempo, tá bom? Mas a câmera pode ficar ligada, quando você quiser interagir com a gente, quiser mandar uma pergunta, vai ficar disponível, tá bom? Para todo mundo. Quando a gente estiver pronto para entrar no YouTube, vocês me avisam, aí eu vou começar. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui, quem está por aqui de novo. Eu vou começar de baixo para cima dessa vez. Deixa eu ver, aqui eu tenho a Rafaela atrás. Pessoal, vai entrando e vai deixando sua cidade, seu estado, ou até ter seu país, por causa, para eu saber onde vocês estão, tá bom? A gente tem aqui a Adela, que está em Porto Iguaçu, Argentina. A gente tem Redmi, tá certo? Redmi. Vamos falar. Guadalupe, Belo Horizonte. Carla Pereira. E Goiás. Oi, pessoal de Goiás. A gente tem Maringá. A gente tem Amazonas. Cláudia. Cláudia Gualberto. A gente tem Fortaleza aqui, chovendo geral. Tem Alessandra de Manaus. A Letícia de Lavras. Vou subindo. João de Rio de Janeiro. Boa tarde, gente. Tá entrando mais gente. Pessoal, vai entrando, vai entrando. Oh, temos aqui Jorge Noriega, de Colombia. Bem-vindo, Jorge. Aqui tu vas a aprender muito português. Pero também no fim do ano vamos a ter um workshop in espanhol, exclusivo. Exclusivo. Exclusivo para a gente de Colombia. E depois outro exclusivo para a gente de Ecuador, Perú. Pero aqui está super bem-vindo. Nós com a Colombia. Seguindo aqui, eu tenho Pedro, Martins, de Minas Gerais. Ricardo Boa Vista, Roraima. Oi, pessoal. Peru. Temos Peru aqui. Jesse, tá, tá, tá. Vou subindo, vou subindo. Oi, Helena. Minas Gerais, Belo Horizonte. Ana Sofia, Manaus. Nossa, tanta gente. Nossa, tem tanta gente. Tem tanta gente com sobrenome Prada, só que é diferente de cidades. Eu estou só prestando atenção. Ok, gente. A gente vai começar, tá? Dois minutos. Só porque a gente estava resolvendo essa questão do YouTube porque eu não quero ninguém ficar lá de fora, não é não? Quer dizer, a gente está todo mundo longe do outro. está tudo dentro, aqui mesmo. Tá, vamos lá. Vamos começar. Aiane, pode começar? Vamos lá, passar? Bom, pessoal. Enquanto a gente espera o pessoal do YouTube entrar, a gente vai tirar só um momento, um momento para lembrar que nós estamos durante uma pandemia, também um momento para honrar nossos pais, filhos, amigos, vizinhos, professores, enfermeiros, doutores, todos aqueles que nos foram levados pelo COVID. Geralmente, não gosto de falar dos números, porque não somos números, são pessoas próximas ou distantes de nós, direto e indiretamente ligadas e conectadas à nossa vida e que, nesse momento, nesse um minuto de silêncio, a gente vai relembrá-los. Pode passar, vamos começar. Ok, pessoal. Então, nós primeiro vamos começar a nossa apresentação. Falando um pouquinho para vocês sobre o Museu Field, eu estou aqui em Chicago, eu sou Juliana Felipe, mas todo mundo me conhece como Juliana do Brasil. e o meu trabalho aqui nesse museu, aqui em Chicago, sejam bem-vindos, como coordenadora senior dos guias de campo. Então, eu vou contar para vocês um pouco da história, dos nossos conceitos e focar um pouquinho no caso brasileiro. Alguns de vocês que talvez participaram da nossa celebração de 300 guias do Brasil, publicados que nós celebramos ano passado, vão conhecer um pouquinho dessa história do caso brasileiro, enquanto outros não tanto. Então, pode passar, por favor? Bom, pessoal, esse é o Museu Field. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui em Chicago e o Museu é uma instituição que tem 125 anos de existência. E esse museu e essa história toda se resume, se eu posso dizer assim, em uma coleção de 33, quer dizer, quase já chegando a 40 milhões, de objetos e artefatos. Esses objetos e artefatos estão distribuídos nas coleções de geologia, pode passar? De geologia, pode passar? Antropologia, botânica e zoologia. Mas, além dessas divisões que a gente tem, nós também temos uma divisão no museu, um departamento, que a gente pode chamar, que se chama Keller Science Action Center. É o nosso centro de ação e ciência, chamado Keller, que foi a nossa fundadora. Eu quero que vocês saibam que o museu é uma organização não governamental, não é uma organização governamental. Então, como é uma organização não governamental, nós sobrevivemos de doações, nós sobrevivemos de dos ingressos das pessoas que visitam o museu. Então, é uma instituição que se mantém basicamente, prioritamente, através de doações. Então, por isso, o nosso centro se chama Keller, porque nós tivemos essa grande mulher que apostou nessa ideia de um departamento dentro do museu que trabalha com o meio ambiente e que faz um trabalho mais de ação para a conservação. Diferente um pouco de conservação de espacimentos, objetos, etc. Então, esse é o departamento que os guias de campos estão inseridos e que eu faço parte. Próximo, por favor. Nosso departamento é muito pequenininho. Nosso departamento tem 35 pessoas, mais ou menos. Essa é uma foto bem antiga. Tem umas pessoas que já foram e outras que estão. Se vocês me acharem, eu dou um chocolate para vocês. Eu estou por aí, nessa camisa verde. Então, esse é o meu pequeno departamento. E dentro desse departamento, pode passar? Existe o projeto ou o programa, como vocês conhecem, de guias de campo. Então, o pessoal sempre tem uma ideia que o programa de guias de campo, assim, vamos visualizar. O pessoal sempre pensa que é um grupo de 15 pessoas trabalhando, uma sal, recebendo guias de campo, editando, mandando para revisão, publicando. Mas, na verdade, essa é uma iniciativa, como a gente chama, a iniciativa dos guias de campo, que tem duas pessoas que são funcionárias permanentes do museu, que sou eu, Juliana, do Brasil, e a Alice Alias. Alice Alias é do México. Então, essa é uma iniciativa que tem nós duas e também tem uma outra pessoa que gerencia nosso pequeno grupo. é um grupo de mulheres que trabalha muito e que faz muita coisa com esse pouco... com esse timezinho super pequenininho, mas muito ambicioso, muito dedicado para levar esse projeto adiante. Ok, próximo. Então, vou me apresentar para vocês. Quem sou eu? Eu sou... Meu nome é Juliana, aí deveria ter outras fotos que não apareceram, mas tudo bem. Meu nome é Juliana e eu realmente comecei no museu como antropóloga. A foto que vocês estão vendo aí é uma foto minha visitando o Panamá e eu estava fazendo um trabalho com o museu em antropologia e esse trabalho em antropologia me rendeu alguns projetos, algumas viagens e essa é uma delas. Por que eu gosto de falar sobre isso? porque eu não comecei não comecei com os guias de campo, eu não comecei em um projeto com planta. O meu conhecimento de planta, o meu conhecimento vem de onde eu sou. Eu sou com muito orgulho da Amazônia, eu estou com... Eu vim de uma cidade chamada Santarém, no Pará, foi onde eu me criei e depois de lá, nessa cidadezinha, eu acabei a criticar. e eu trabalhei no museu primeiramente como dentro do departamento de antropologia, fazendo pesquisa e organizando a coleção do Brasil, da Colômbia e outros projetos. Tá, pessoal? E aí, vai e vem, alguém colocou eu amo Santarém, também amo Santarém, vai e vem, meu outro grande projeto de vida foi me tornar mãe desse menino aí, eu agora estou em Chicago faz 15 anos, eu trabalho no museu há 15 anos, eu trabalho no programa de guia de campo há 10 anos e é esse projeto que a gente leva adiante e agora naquela correria de ser mãe e trabalhar profissionalmente em casa, essa aqui é a minha casa e dá conta de tudo. Ele é um dos fãs dos guias de campo, ele conhece, ele usa, ele tem todo esse interesse. Então, os guias de campo que vocês vão produzir ou que vocês já produziram, eles têm um grande alcance, eles são usados por criancinhas de 3 para os vovozinhos, vovozinhos de 80. Ele é muito abrangente. E aí, essa foto dele na neve, ele coletando uma planta e queria saber a identificação, queria saber que planta era essa. Mamãe, qual planta é essa daí? E aí eu, vamos ver, né? Então, pessoal, essa é a minha história, eu venho da antropologia, da ciências sociais enquanto profissional, e de repente, no meio dessa jornada de estar na antropologia, eu fui convidada para participar do grupo que era um grupo chamado Meio Ambiente e Conservação, que agora virou Action e que a gente faz esse trabalho. O grupo de Action, ele trabalha na Amazônia, em Chicago, e o grupo de guias está em todo lugar, como vocês sabem. Ok, pessoal, agora o que é um guia de campo? Uma vez, uma pessoa, eu perguntei para uma pessoa assim, como você pode explicar o guia de campo sem falar que é um guia de campo? Ela disse, ah, para mim, o guia de campo ele é um álbum de fotografia de natureza, é um álbum de fotografia que tem várias imagens de natureza e que me conectam com a natureza. Bom, os guias de campo são, como vocês sabem, páginas ilustradas com fotografias maravilhosas de espécies de animais, fungos, etc., todos os organismos vivos que têm e são identificados por especialistas da área. É isso? Então, o guia de campo ele foi criado com o objetivo de ter um material acessível, ter um material leve, ter um material que poderia ser levado a campo para a identificação de espécies. Esse foi o primeiro, o primeiro, foi o primeiro objetivo desse programa. Ele foi criado para alunos da América Latina e, nessa época, 20 anos atrás, foi especialmente para alunos da América Latina do Peru, porque o museu trabalhava muito intensamente no Peru e sempre eles ficavam reclamando que não havia como acessar livros pesados, livros caros para esse tipo de trabalho no campo e veio a ideia. Vamos fazer, então, esse projeto de guia de campo. Vamos, então, colocar o material na mão do pessoal que é grátis e que, ao mesmo tempo de ser grátis, ele dá acesso para o pessoal dar para o pessoal essa possibilidade de levar a campo, dar para o pessoal a possibilidade de fazer também, de criar seu próprio guia. Mas, no começo, foi assim, uma coisa pequena, para o Peru, nada mais. Mas, aí, o projeto foi crescendo porque o pessoal ia vendo os guias de campo, de onde você pegou isso, como você fez isso, aí o pessoal começou a entrar e se interessar e começamos a expandir na América Latina. Próximo, por favor. Então, qual é o nosso objetivo enquanto projeto? Nós gostaríamos de que o pessoal entendesse que o objetivo primordial dos guias de campo é exatamente isso, é disponibilizar uma ferramenta prática para a identificação de organismos vivos e cultura material. Mas, essa disponibilização tem que ser feita com o objetivo de facilitar a pesquisa. a educação e a conservação biocultural do nosso planeta. Então, a ideia, também, aqui, é conectar qualquer pessoa, qualquer pessoa, independente do seu grau de entendimento e conhecimento com a natureza. Nós sabemos da importância de conectar as pessoas com a natureza e, daí, então, para eles entenderem por que a gente precisa conservar. Então, quem que usa os nossos guias de campo? Como vocês já sabem, meu filho de sete anos usa. Mas, também, nessas fotos que vocês estão vendo aí, que ilustram, ilustram para vocês uma gama de grupos e pessoas que usam nossos guias. Aí, na primeira foto, nós temos professores de Costa Rica num curso sobre educação ambiental usando os guias. No meio, aí, vocês têm, meio acima, vocês têm guardaparques que são chamados em Peru, que eles são o pessoal que faz o monitoramento das áreas protegidas e eles têm muito interesse nos guias para, justamente, conhecer a área que eles trabalham. No lado, meu lado direito aqui, acima, é o pessoal usando o guia de campo dentro do laboratório para ajudar na identificação e vocês também podem ver aí abaixo uma menininha pequenininha, muito jovenzinha, super interessada em cobras. E aí, esse interesse dela surgiu porque o pessoal foi para lá para a comunidade fazer esse trabalho com cobras, justamente para ensinar as pessoas que não precisa matar, que não precisa eliminar, que não é sempre uma ameaça para a comunidade, mas esse guia ajudou nesse processo de entendimento das espécies para poder avançar nessa questão da conservação. Ao meio, você vê as pessoas aqui em Chicago usando os guias, eles baixam os guias e saem aqui nas áreas protegidas da área urbana usando os guias de pássaros e setas plantas para usar. E a última foto é, de novo, o meu filho num evento do museu que a gente promove muitos guias e a gente doa esses guias nesses eventos. Então, é por isso que em ano passado, em 2020, nós tivemos um total de quase um milhão de downloads, de baixadas dos guias. Porque eles, é um material muito ilustrativo e não tem que ter muita explicação, né? O pessoal entende o que eles são para que serve e como usar. Pode passar? Então, nós estamos, além de, além de todo o pessoal que eu mostrei para vocês que usa os guias, também tem o pessoal aí ao redor do mundo. esse um milhão de guias abaixados, eles são um reflexo da expansão que os guias de campo estão tomando no mundo. O que vocês veem nesse mapa é só uma ilustração muito rápida de quais países nós já temos guias e quais países a gente sonha que a gente vai ter guia um dia, né? Então, a gente está nesse processo. Ok, próximo, por favor. Ok. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês que, como que a gente sabe, nós não temos apenas guias, guias de campo. O nosso grupo, nosso grupo todo, ele é chamado de ferramentas para a conservação. É um grupo que tem eu e a Alicia e os nossos colaboradores, outras pessoas ajudando para fazer os guias, mas também tem duas pessoas fazendo trabalhos com georeferenciamento, tem outras duas pessoas trabalhando com banco de dados e, ao final de contas, a gente tem esses produtos. O que vocês estão vendo aí? Henrique, você pode colocar o link para o pessoal, tá? O que vocês estão vendo aí é também uma parte do trabalho que a gente faz que é um pouco invisível. Dá para ver. O trabalho que a gente faz é um pouco invisível, por quê? Porque ele é um trabalho que sempre o pessoal pensa nos guias de campo, nos guias de campo, mas, além disso, nós também temos uma coleção virtual algo de ervário que é chamada de Repreference Collection, coleção de referência rápida. Nós também temos os guias que vocês conhecem, nós também temos uma página que é chamada de Live Photos. Nós temos os guias de campo e o pessoal colabora as imagens dentro da outra página de Plantas Vivas e aí vocês podem ver as mesmas fotos dos guias em um tamanho maior. E também existem outros colaboradores que eles não têm suficientes fotos para guias, mas eles tiram fotos maravilhosas e colaboram com a gente nesse outro projeto. Então, tem o herbário virtual, tem o Plantas Vivas e tem o guia. Aí o pessoal que está aqui dos animais vai dizer assim, poxa, mas e aí? E os animaizinhos? Como esse projeto historicamente foi criado por um botânico para a botânica, nós estamos em... No meu ponto de vista, a gente está engatinhando muito para chegar ao mesmo nível de interação com nossos guias de animais. Nós abrimos para guia de animais, nós temos agora três especialistas que trabalham com a gente checando os guias de animais, mas a gente ainda não inseriu fotos de animais nessa página, por isso a gente ainda chama de Plantas Vivas. No futuro, quando a gente inserir fotos de animais, aí a gente, claro, vai mudar o nome e vai estar mais inclusivo com outros organismos que a gente não tem ainda. Ainda, né? Porque, como vocês sabem, é um grupo pequeno para trabalhar. Próxima, por favor. Agora, vamos pensar um pouco no caso brasileiro. Gente, todo esse recurso que eu mostrei para vocês, o Henrique vai colocar o link, não sei se você já colocou, colocar o link para você ter acesso, tá bom? Depois vocês também podem perguntar que a gente manda. Tá, agora vamos falar do caso brasileiro. Eu quero apressar aqui para a gente entrar realmente na palestra da Rayane para a gente começar o técnico desse negócio de botar a mão na massa. Então, o guia de campo brasileiro. No caso do campo brasileiro, o guia brasileiro é o seguinte, o Brasil é o país que mais publica guia de campo. Obviamente, porque eu sou brasileira e aí eu viajo muito para o Brasil, a gente conecta, a gente viaja muito para congressos, etc. Antes, viajava muito e aí fazia todo esse trabalho de divulgação e é uma paixão minha. Foi uma paixão minha pessoal quando entrei. Quando entrei nesse programa, nós só tínhamos pouquíssimos guias do Brasil e aí qual foi a ideia? A ideia foi, então, expandir dentro do Brasil, já que a gente já tinha muitos guias de Peru, muitos guias de Equador. Então, a ideia foi investir e expandir no Brasil. Pode passar? Ok, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia de como estão distribuídos os guias por estado, pessoal que está em Minas Gerais, pessoal que está em São Paulo, o pessoal que está aí da Amazônia em geral, para vocês terem uma ideia com a região, como que a gente está de guias. Tem estado que é Sergipe, vocês não vão ver o guia aí, mas não se enganem, já tem guia de Sergipe, tem guia de Sergipe esperando para ser editado e publicado. Então, talvez eu me aposente quando eu vejo esse mapa completo, que todos os estados do Brasil tenham guias de campo e essa é a minha... O pessoal dizia, bora fazer para a Tocantins, bora fazer para a Tocantins, bora fazer aí, pessoal. Então, tem umas áreas que a gente não tem ainda, mas eu acho que logo, logo a gente vai ter. Sergipe, por exemplo, já tem, mas ainda não foi publicado, tá bom? Pode passar? Eu estou indo rapidinho. Então, pessoal, a trajetória dos guias de campo está muito relacionada com a minha própria trajetória pessoal dentro do museu. imagina, uma menina da Amazônia chegando aqui, não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol, não sabia usar o microondas, vai e se mete nesse trabalho, começa a fazer. E todo esse trabalho, ele foi evoluindo. Quando eu comecei, a gente tinha pouquíssimos guias do Brasil, e daí a gente foi evoluindo, evoluindo, até chegar ao que vocês conhecem agora, que são 316 guias. E isso está relacionado também à minha trajetória dentro do programa. Eu comecei em 2009, saindo da topologia para o projeto de guias de campo, mas o projeto de guias de campo era uma atividade extracurricular do nosso grupo. A nossa atividade contra o grupo era expandir a coleção do Herbali, a coleção virtual do Herbali, e não era realmente o guias de campo, o guias de campo era à parte. E depois o programa foi crescendo em processo, tanto é que agora o programa de guias é uma iniciativa separada das outras iniciativas de herbário e de plantas vivas, justamente porque o pessoal começou a colaborar. Então, esse número que vocês veem, esse aumento de guias, ele é um resultado dessa parceria, dessa vontade que o pessoal tinha de contribuir com o conhecimento da natureza, de compartilhar sua pesquisa de que todo mundo tem acesso porque é livre, é grátis, é um acesso livre. Então, essa é a nossa trajetória. Próximo, por favor. Então, ainda falando de colaboração, como eu disse para vocês, dez anos depois, eu posso dizer para vocês que eu tenho conhecimento, não só de produção de guias, mas também conhecimento do material com que eu estou trabalhando. Não é o mesmo caso de 2009, de anos atrás, quando eu poderia identificar a diferença entre um cárcio e uma roseira ou uma suculenta, mas eu tive que correr atrás, eu tive que avançar, eu tive que realmente mudar, mudar de... da mente da cientista social e inserir nessa questão da botânica. a botânica é minha paixão porque eu sou da Amazônia e a gente tem muito, muita conexão com a planta medicinal, com o uso das plantas, para a cura. Então, tem toda essa relação que eu trago da antropologia, misturei com a botânica. E, depois, agora, entrando no mundo dos animaizinhos, que, para falar a verdade, eu não tenho tanta capacidade nesse setor e, por isso, eu preciso de colaboradores e eu uso a ajuda de muita gente. a gente não é um programa que acontece sozinha, é um programa que precisa de muita gente. Levando em consideração que nós somos uma equipe de duas pessoas, todo esse pessoal que vocês estão vendo aí, eles colaboram de diferentes maneiras, com foto, com eventos como esse que não poderia acontecer se não fosse a ajuda de todo esse pessoal. E, esse provérbio que está aí, desculpa, Raiane, esse provérbio que está aí, se quer ir rápido, vá sozinha, se quer ir longe, vá em grupo, não é meu, é um provérbio africano. E é isso que é, essa é a essência dos guias de campo. Se você quer fazer um guia de campo porque você quer amaciar o seu ego, porque você quer, você está pensando super estritamente na caixinha sobre você mesmo e o seu trabalho, etc., não avança. Esse projeto aqui é um projeto que ele pensa no outro. Você está fazendo alguma coisa para alguém, você está colocando o seu conhecimento lá para ele ser repartido para o bem comum, para fazer alguma coisa para todos. Então, esse é o nosso objetivo principal, é trabalhar em colaboração, é trabalhar pensando nesse objetivo maior, que é de fazer a ciência a disponível. Se nós tivéssemos trabalhado um pouco mais isso muito antes, colocado a ciência nas mãos de todo mundo, realmente, nos dedicarmos a essa ideia, eu acho que a ciência no Brasil está em um lugar diferente hoje em dia. Quer dizer, claro, a gente sabe que a gente tem outras forças externas que a gente não tem controle, mas eu acho super importante pensar nisso, em colocar essa ciência mais acessível e popular para todo mundo e pensar o ver que não é um bicho de sete cabeças. Próxima, por favor. Muito antes de colocar a ciência nas mãos de todo mundo, real. Ok. Gente, agora, eu estou tentando ver a hora, mas ele já está estourado. Esse é o momento de reflexão que eu chamo, tá? Para quem não sabe, esse lindo, maravilhoso bichinho que está aí é um Komodo, ele é um Komodo Dragon, um dragão Komodo da Indonésia. Então, nesse projeto de guia, acho que vocês viram aquele mapa do mundo, ele me trouxe essa possibilidade de viajar para muitos lugares do mundo, Peru, Colômbia. E aí, então, a última viagem que eu fiz foi para Malásia e daí eu fui para a Indonésia. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é justamente agora a gente vai começar a parte técnica desse projeto, desse workshop e tem um ditado que fala aqui nos Estados Unidos que fala que a gente tem que encarar os nossos dragões. É um ditado que tem aqui. Isso significa, geralmente, tem que encarar os seus medos, tem que encarar nossos objetivos, a gente tem que encarar tudo aquilo que deixa a gente não seguir adiante, sempre ficar colocando a gente para trás. Difícil, claro, agora a gente está em um período super complicado. então o que eu quero deixar para vocês como reflexão é que fazer ciência no Brasil e em outros lugares do mundo agora é um ato de bravura, é um ato de você ir diretamente na cara do seu dragão e ter que enfrentá-lo, não é isso? É muito complicado agora, então esse é o meu momento de reflexão só para dizer que um guia de campo não leva uma semana para ficar pronto, um guia de campo pode levar um ano. Outra coisa também quero dizer para vocês é que esse curso que a gente está dando aqui em três dias pela metade, a gente dá em cinco dias presenciais o dia inteiro, a gente vai para a campo a gente tira foto, a gente volta, a gente analisa as fotos, a gente analisa o computador, é um workshop que é programado, ele foi feito no passado, antes da pandemia, para apenas 40 pessoas, não mais, é muito um por um. Então aqui a gente vai dar o melhor da gente, então a gente está também enfrentando o nosso dragão, do medo de que talvez não é um formato que vai dar certo, é um formato virtual, é um formato novo, mas a gente vai tentar dar para vocês o que é possível. Ninguém vai sair daqui com o guia pronto, como eu disse para vocês, é um processo longo, mas a ideia aqui é para abrir um pouquinho das técnicas para vocês e amanhã a gente vai continuar discutindo o que deu errado, o que deu certo, as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu espero que nessa pandemia, nessa época, cada um de vocês possa enfrentar o dragão de vocês. Esse dragão que eu enfrentei aí, ele é mansinho, na verdade eu não tive medo dele, mesmo sabendo que se ele te morder, você morre com 48 horas. A verdade é que o que eu tive que enfrentar de dragão para chegar a ver esse dragão, que era meu sonho ver esse dragão em Indonésia, foi viajar 17 horas de avião, porque eu morro de medo de avião, agora imagina, morro de medo de avião, então foram 17 horas de voo para chegar na Malásia, depois 4 horas para chegar na Indonésia e para poder ver esse dragão. Então eu espero que vocês tenham a oportunidade de aprender um pouquinho hoje com a gente e a gente também vai aprender com vocês e que cada um de nós escolha um dragão para a gente enfrentar e encarar juntos. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo de... vou precisar da minha equipe. 5 mil... Ah, tem perguntas, né? Não é intervalo. Ninguém vai, ninguém some. Ninguém some porque a gente vai ficar aqui porque eu não estou olhando a minha agenda. Bom, falando sobre enfrentamentos, etc., eu sou... Problemas, eu sou muito ruim de seguir o script. O pessoal fala... O pessoal aqui que é organizadíssimo que trabalha comigo faz a agenda e eu furo. Perdão, pessoal. Então, gente, agora está aberta a perguntas. A pergunta aqui é sobre o que eu falei até agora, tá bom? Vocês podem deixar a pergunta no chat que o Ricardo está vendo. Eu espero, com os dedos cruzados, que o pessoal está assistindo no YouTube. Porque eu não sei o que aconteceu, porque eu não sei se deu certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Tudo bem. Então, eu vou dar um beijo para o pessoal no YouTube. Gente, obrigada pela paciência de vocês que a gente se enrolou, a gente se enrolou, mas a gente se enrolou, tá bom? Muito obrigada para vocês. E para vocês do YouTube que entraram um pouco tarde, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês assistirem o que vocês perderam. Se vocês perderam a foto do meu filho, foi a única coisa que realmente é a mais importante, é ver a foto do meu filho. Então, vamos lá. Pergunta. E depois, nas perguntas, a gente vai fazer um intervalo de cinco minutos e aí vocês pegam o café, pegam o chocolate quente se está frio e vocês pegam o que tiver porque ela vai começar a dar o técnico. Aí tem que estar prestando atenção porque a gente vai falar sobre o que precisa fazer para montar e depois os problemas que acontecem. Vários pepinos. Alguém quer fazer pergunta falada? Que aí eu... O pensamento mais compensado. Alguém quer fazer uma pergunta falada? Senão a gente vai... Eu vou pedir para o Ricardo me dar uma pergunta aí do chat. Boa tarde, Juliana. Oi, Marcos. Tudo bom? Tudo bem? Eu fiz a pergunta no chat, mas eu faço aqui também. O guia, ele não pode ser com foto, ele não pode ser com ilustração científica? Eu pergunto porque, no caso, eu sou ilustrador, ilustrador botânico e em zoologia também. Ah, essa é uma excelente pergunta. Sabe, Marcos, eu não trabalho com muitos ilustradores, mas porque talvez seja o fato que ele não sabe que você pode fazer cinco ilustrações. A gente tem um guia aqui de Chicago com 35 páginas de ilustração botânica. Maravilhosas, perfeitas, detalhadas e etc. O pessoal que trabalha comigo, os especialistas, eles são muito rigorosos com as ilustrações. Eu vou dizer por quê. A gente já teve casos de uma pessoa que queria muito ser ilustrador, queria muito, só que não dava para ele, mas ele queria fazer um guia, então ele mandou, aí não dava, as fotos não batiam com a espécie e não servia para identificação, era muito artística, era como assim, era um cacto azul, era um papagaio de dez cores. A gente entendeu a ideia, mas aí existe esse limite de que o guia serve para identificação e conexão com a natureza. Aí não dava para a pessoa conectar e tentar achar um cacto azul, então eu tive que dizer que não dá. Mas sim, a gente faz guias de ilustração científica, só não fazemos muito porque você, como ilustrador, sabe o trabalho que dá, anos de trabalho que dá para fazer uma ilustração, não é isso? E montar um trabalho desse. Então é por isso que não existe muitos, mas essa ilustradora dedicadíssima, trabalha com a gente há dez anos, ela faz muitos guias, mas assim, demora três anos para ficar pronto, mas quando fica é de encher os olhos de alegria. Então, por favor, faça. Quem é ela? Você pode, o nome dela, por favor? Marcos, se você entrar nos nossos guias de Chicago, se tu procurar na nossa página web, Ricardo ou Henrique vai jogar a página web aí para o pessoal ver, se você procurar na nossa página e procurar guias de Chicago, Chicago Region, região de Chicago, você vai encontrar, logo você vai, você vai dar de cara com o guia dela. e a gente tem um outro que ele é de Watercolor, como é que fala Watercolor em português? Eu não vou saber. Aquarela. Aquarela, tem um de aquarela também. Aí dá uma olhada lá, mas como eu te disse, pouquíssimos, estamos super abertos para mais. Obrigada, Marcos. Mais alguém com uma pergunta? Olá, Juliana. Olá, Álvaro. Tudo bom? Alô, aqui, Álvaro, de Moçambique. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Assim, eu estou curioso em saber qual é o nível taxonômico aceite para os guias, porque eu falo isso por causa da situação, eu sou biólogo marinho e tenho trabalhado muito com a identificação de macrofauna, quando eu falo poliquetos, principalmente, que são extremamente difíceis de identificar e que muitas vezes a gente passa mas muito por identificar até ao nível de família. Então, acabou, fiquei com essa dúvida, fiz no chat, mas aproveitando aqui o momento, queria saber isso, qual é o nível aceite, olhando para as especificidades de cada grupo? Obrigado. Álvaro, vou fazer o seguinte, eu vou anotar a tua pergunta que eu vou te mandar uma resposta desse tamanhão. A gente geralmente trabalha, a gente trabalha, a gente tenta fazer a identificação mais completa possível, então a gente vai além da família, e se você prestar atenção nos guias, você vai ver que a gente vai muito além. Agora, o teu caso é muito específico com a macrofauna, o que a gente vai fazer? A gente deveria, eu deveria reunir com você e a gente conversar, e aí eu vou trazer a minha especialista para a gente sentar junto com você e ver que material você tem, o que você tem de proposta e se dá para fazer ou não. pode ser assim? Eu vou colocar aqui, e aí eu tenho o seu e-mail, tenho o seu contato, pode ser, pode ser. Porque é muito, muito específico. Obrigada, Álvaro, obrigada. Fique aí que você vai aprender mais um pouquinho com a Rayane. Obrigada. Alguém mais, pessoal? Ó, pessoal, eu preciso de alguém na minha equipe me dizer o tempo, porque eu gosto de falar muito, gente, eu falo e não paro, para ver como a gente está. Eu acho que está quase no fim. Diga, Mariana. Mariana, você me dá só um segundo. Pessoal, eu estou vendo que tem muita pergunta. Eu gosto de responder todas, só que eu não vou poder, porque senão a gente não faz o técnico. Então, todas essas perguntas que estão aí, a nossa equipe está copiando e colando o seu nome, que a gente tem o e-mail de todo mundo colando, e aí eu vou ler e responder. O pessoal do YouTube, olá pessoal do YouTube, mesma coisa com vocês, tem uma pessoa responsável, o Gustavo, copiando o seu nome e sua pergunta, também vou responder, tá bom? Tá, Mariana, vá lá, diga lá. Essa é uma dúvida que eu sempre tive, desde que eu comecei na Botânica, é a partir do momento que eu publico um guia, essas imagens ficam exclusivas, tipo, do Field, ou se eu quiser publicar um artigo depois, eu posso utilizar essas imagens depois, não sei, se eu tiver aquela imagem de uma espécie, por exemplo, não tiver outra, e eu precisar usar. Mariana, você, quando você vai submeter o seu guia que estiver pronto, dentro do nosso formulário de inscrição existem três opções de crédito. Você pode acreditar para nós, você pode acreditar para você, você pode acreditar domínio público. Então, lá tem uma explicação bem específica sobre cada um. Então, se você deixa o crédito para você, você pode fazer o que quiser com a sua imagem. A gente não tem essa coisa, a gente não tem essa coisa de revista científica que publica e que você diz, uma vez publicada nessa revista, você nunca mais pode usar essa foto. Não existe isso nos guias de campo. A foto pode ser usada por você quando você achar melhor e como quiser. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou, peraí, tem alguém aqui que levantou a mão, eu vi aqui embaixo. Céssia, foi você? Não estou vendo, Céssia. Céssia, tem que ter uma pergunta? Sim. Oi, boa tarde. tudo bom? Ai, Céssia, dá para eu colocar, eu quero ver você, Céssia. Aí eu vou começar a dizer, pessoal, na hora da pergunta eu quiser colocar a fotinho para ver você. Quando eu for para os congressos, eu vejo a tarinha de vocês para pagar cerveja. Aí eu digo, agora eu não sei. Aí eu digo, ah, eu conheço a Mariana, cerveja, cerveja, me cobre. Céssia, cerveja, no congresso, me cobre, quando tiver, pergunte aí, diga lá. Ok, bom, a verdade, eu queria saber se você tem a disponibilidade ou essa opção de trabalhar em parceria. Porque, por exemplo, por ser estudante do curado, maestrado, não cumpre com os objetivos. Mas, muitas vezes, pelo geral, um fica com informação da espécie, informações ótimas sobre a conservação dessas espécies, mas, pelo tempo, não dá a possibilidade de fazer uma guia de campo. Então, um, um como estudante pode facilitar essa informação para vocês e vocês podem ajudar na elaboração dessas guias de campo? Ok, já chegou a pergunta. Obrigada, Céssia. Graças. Mira, te cuento que a gente agora, no momento, a gente não está podendo montar guia, a não ser que você seja, assim, uma pessoa super paciente, pacientíssima, que vai dizer assim, ah, eu não estou com pressa, não, daqui um ano e meio, quiser fazer meu guia, tal, porque tem pessoas que não têm condições de fazer, não sabem usar o programa, não sabem. Eu sempre digo assim, procura um amigo que possa ajudar você a montar, que sabe muita coisa de desenho. Quando eu comecei a trabalhar no museu, eu não sabia nada, gente, sério, nem computador, nem data base, assim, a pessoa veio assim, jovenzinha, sem experiência. O que eu fui aprendendo foi assim, os amigos, os amigos, os amigos ensinando, os amigos ajudando. Então, a gente não pode se cumprimentar agora a festa de fazer guia, porque nós temos 275 guias esperando para serem publicados nesse momento. Ou seja, na pandemia, ninguém tinha nada para fazer, mas, aí, o que vamos fazer? Vou organizar minhas fatos no computador, vou fazer guia. Então, aconteceu que a gente saiu explodindo de guia, 275 guias, então, no momento, a gente não pode pegar as suas fotos, sua informação e montar um guia, a não ser que você tenha muita paciência de esperar, muitíssimo, e não tenha outros recursos para fazer, a gente conversa, negocia, e pode ser que a gente possa fazer para você, mas não tem como fazer rápido. Nossa, tem muita pergunta, peraí, eu acho, gente, vocês estão vendo quem levantou a mão? tem três pessoas, mas acho que a gente tem dois minutos, isso, dois minutos para perguntas. Ai, eu acho que foi o Rodolfo, não, foi a Fernanda, agora eu lembro, Fernanda, Rodolfo, joga tua pergunta no chat, meu amor, para poder eu conseguir responder depois para você, largo também, lembrando que amanhã a gente vai ter várias horas, três horas, porque a gente vai estar no Zoom só para você entrar, bater um papo, tomar um café e eu respondi sua pergunta. Cadê, Fernanda? Oi? Olá, Cerveja para você, cerveja, dá três cervejas, vou ficar pobre. Cerveja, Fernanda, diga lá. Então, querida, a minha pergunta que eu tinha colocado no chat era realmente assim, se a gente vai conseguir ver exemplos diferentes do que esses guias mais voltados para a botânica, porque eu, por exemplo, com o meu aluno e o Leonardo, a gente está montando um guia de caverna, e eu acho que teve outra pergunta também relacionada a unidades de conservação. Qual a pergunta sobre unidades de conservação? Se também podem ser montados guias sobre unidades de conservação. Ah, ok. Obrigada. Gente, eu vou ter que encerrar com essa pergunta. Eu acho que eu vou marcar um outro dia só para responder a pergunta numa sexta-feira que a gente faz um happy hour. Olha só, deixa eu falar para você o seguinte, Fernanda, eu falei para o Leonardo até, a gente conversou, eu disse, Leonardo, eu vou ter que te dar um curso exclusivo, porque, eu disse para ele, o teu caso é muito específico, provavelmente eu mesmo o Leonardo, né, Leonardo? E aí, eu disse para o Leonardo, Leonardo, espera aí, tu pode assistir o treino, mas a gente vai ter que sentar, porque geologia é outra história, né, é outro, é igual o macrofauna do nosso amigo lá, do Álvaro, a gente tem que sentar e discutir, porque é um diferente tipo de modelo, a gente agora está lançando seis modelos, mas para a geologia, como a gente faz, a gente tem que sentar, Fernanda, a gente está tendo que sentar, né, Fernanda? Já estamos, olha, estamos devendo essa reunião, a gente tem que sentar você e o Leonardo, e aí botar a mão na massa e ver como a gente pode fazer, porque é muito específico e tem várias possibilidades, né, ali, de expandir esse dia, então a gente vai ter que fazer isso, eu gostaria que vocês ficassem para a parte técnica, porque ela vai dar muita explicação, muito importante para o Leonardo, mas geologia, a gente precisa, ele até falou que era o assunto, mas aí eu tive que procurar no Google, que eu não sabia, aí eu já estou, já me especializei em 15 minutos, né, porque já viu, então, a gente vai ter que sentar, mas eu acho que é legal também para expandir as possibilidades de guia, né, de tal forma que vão existir vários estilos, né, e várias finalidades de guia, então acho que é importante também para isso, né. É, a gente vai falar um pouco dos diferentes tipos de guia daqui a pouco, e o pessoal saber que existe várias coisas, porque agora a gente tem vários também modelos que trazem essa diferença. Mas agora uma coisa que a Fernanda falou, unidade de conservação, sim, por favor, façam guia de unidade de conservação, façam guia de elas existem agora, elas estão protegidas, questão, né, estão protegidas? Até agora sim, mas é importante o pessoal conhecer por que estão protegidas, por que são áreas de conservação, por que ninguém deve mexer? Nós realmente gostaríamos se tivessem muitos guia de áreas protegidas. O Peru, quando a gente começou no Peru, era só guia de áreas protegidas que a gente fazia, só guia de áreas protegidas. Por favor, faça. E outra coisa que eu ia dizer é, gente, como a Fernanda falou, tem muita possibilidade, tem 1.200 guias dentro dessa página, um dia desse, coloca no seu calendário, eu vou só surfar nessa página, você entra lá e você vê todas as possibilidades, todos os diferentes formatos, diferentes assuntos, tem guia de geologia? Tem. Tem guia de planta medicinal? Tem. Tem guia com texto? Tem. Então, por favor, peço a vocês que explorem, que entrem lá, que procurem por vocês mesmos, porque eu gosto de todos os guias. Aí, talvez que é para falar de guia, não posso trazer os mil aqui para vocês verem, mas, por favor, entra na página. Eu vou ter que parar, gente, porque a gente vai estourar o tempo e vocês vão sair para jantar e vão perder a parte mais importante. Ok, 5 minutos ainda, vale? 5 minutos para a pessoa tirar um break, pegar o café? Sim, ainda vale, ainda vale. Então, vou deixar aqui na... Pessoal, a Raiane vai entrar, agora, a Raiane vai entrar de break, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou entrar aqui no chat enquanto ela fala e vou estar respondendo vocês, tá? Então, esse break, gente, boa tarde, é para que vocês bebam água, peguem algum lanche e aí a gente continua com a parte mais técnica do nosso workshop, certo? Então, a gente vai falar dos modelos de guia, quais são as possibilidades e algumas coisas técnicas que podem ajudar vocês a fazer o guia, né? No caso de quem já faz, já vai conseguir de fazer, sair com guia, é possível, né? E quem não faz ainda vai ver algumas dicas, né? E o que é que a gente recomenda para que vocês façam o guia. Como eu estou apresentando, eu não estou conseguindo ver o chat, então eu vou pedir para Ricardo ou Juliana ou quem está conseguindo ver, falar, certo? Durante a apresentação. Só um adendo, Raiane. Pessoal, sobre as perguntas sobre a palestra da Ju, quem tiver mais, gente, deixa no chat que eu estou recolhendo aqui, porque depois a Ju vai olhar todas elas também, tá? E no YouTube também. Então, aproveitem esse tempinho, certo? Tem 120 mensagens no chat. Eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat, porque eu estou apresentando a tela. Então, ao longo da minha apresentação e quando eu for falando, eu vou fazer sessões de questões, de perguntas, né? E aí a gente vai fazendo essas pausas para que eu consiga interagir com vocês, certo? E quem quiser ir falando aqui por enquanto, pode falar, mas esse momento é o momento de vocês saírem um pouquinho, pegarem água e voltarem. Não esqueçam de voltar. Raiane, eu gostaria de fazer uma... Meu nome é Lauro, eu trabalho no Centro de Mamífos Aquáticos aqui em Tamaracá, Pernambuco. Eu acredito que a pergunta de um vai ser a pergunta de muitos. Sim. Seria possível fazer um Q&A, perguntas e respostas, e mandar para todo mundo? Dessa forma, todo mundo receberia todas as perguntas, os questionamentos. Uma pergunta inteligente é muito difícil, né? Fazer uma pergunta que seja... que mova. Então, acredito que vão ter muitas perguntas inteligentes. Acho que isso seria uma forma de fazer com que todos nós estivéssemos mais envolvidos. Então, na verdade, é um pedido. Faça, por gentileza, se for possível, essa lista de perguntas e respostas e mandar para os e-mails. Será que é possível, Raiane? Então, Laura, a gente já tem as perguntas. A gente já tem um documento que a gente vai mandar para vocês ao fim do workshop. A Juliana pode até complementar. Mas a gente tem as perguntas mais frequentes, em torno de 20 questões que vocês sempre levantam. E a gente vai adicionar as principais questões aqui do workshop. Mas isso vai ser enviado ao fim do workshop. Porque a gente tem esse momento e a gente tem amanhã também sessão de perguntas. Então, podem ser que surjam novas perguntas amanhã e ainda tem sábado, certo? Mas, ao fim, a gente vai mandar um e-mail com certificado e com todas essas questões, algumas perguntas e respostas-chave para vocês. Certo? Muito obrigado. Não se preocupem com isso. Fantástico. Gente, eu não estou... Se vocês quiserem falar alguma coisa, já alguma coisa que vocês já pensam sobre os guias e tudo mais, nesse tempinho que a gente tem, vocês podem falar porque se eu mexer no chat, eu vou tirar a tela principal, né? Então, estou sem o acesso ao chat, certo? Então, podem fazer como o Lauro e falarem, né? Porque aí a gente consegue... O pessoal tem dois minutos para falar e depois a gente vai começar, tá? Pronto. Perfeito. E aí, coloca no chat. E o pessoal também do YouTube que estiver por aí, pode achar lá que o Gustavo está recolhendo, tá? Eu vou passear ali no YouTube para dizer oi para a galera. Olá, boa noite. Oi, Alvaro. Eu digo boa noite porque aqui a gente já está... Já está à noite. São nove da noite agora. Sim, eu queria perguntar o seguinte. Eu até estava agora a espreitar-nos no site e vi que muitos dos guias são relativamente pontuais a nível local e se alguém estivesse a interessar... Por exemplo, nós temos... Eu estou a tentar visualizar mais ou menos o que era possível fazer em termos de guias e, por exemplo, eu trabalho no museu com invertebrados e se eu tenho uma coleção, por exemplo, de conchas, mas não são de um único sítio. Eu tenho conchas de Moçambique, por exemplo. Qual é o nível de localização geográfica? Aceite. Porque se falarem em termos de Moçambique, vamos ter... Não vai ser uma única página. Vão ser um monte de páginas. Então, qual é esse nível? Então, Alvaro, eu vou até pontuar isso mais à frente, durante a fala, mas quanto ao nível, vocês podem... Isso vai variar do trabalho de vocês, do tamanho do escopo, certo? Se você tiver organismos de todo o Moçambique, você pode trazer um guia, certo? A questão é só, de fato, se aquilo, tudo que você vai... O guia pode ter 20, 30 páginas, certo, Alvaro? Sem limites, assim. Tanto que você conseguir representar. Agora, por exemplo, se você disser a nível de Moçambique, a gente espera que você traga realmente a representatividade daquele grupo para Moçambique, certo? Então, assim, por exemplo, se eu trouxer um guia, Plantas da Caatinga, a gente espera que você traga realmente a representatividade da Caatinga, ou a representatividade de Moçambique, certo? Então, o nível, você que vai determinar. Mas, assim, alguns títulos a gente observa que são muito ambiciosos, Alvaro. Por exemplo, representar um país, né? Um estado todo. Então, assim, vocês têm que, de fato, representar aquela área toda. Mas, se você tiver vários sítios, você pode, sim, trazer, certo? Um guia maior, né? Não é obrigatoriamente uma página e 20 fotos, certo? Podem ter 10 páginas, 20 páginas. A gente publicou ontem um guia com 18 páginas, né? Então, assim, pode ter mais... Eu vou completar. Deixa eu completar aqui com ele, Raiane. Pronto. Álvaro, eu te coloquei aí no chat o link para o nosso guia de Moçambique que tem 36 páginas. Dê uma olhada aí. É o nosso único. Aí você tem uma ideia. Tá sem... Vamos dar uma gritada. Pessoal, vamos recomeçar. É, vamos recomeçar. Pessoal de YouTube, alerta. Pessoal do Zoom, voltou. Pegou o café, o chá? Não é chá de sumiço. É chá, chá mesmo. Chá para tomar. Volte todo mundo. Vamos começar, Raiane, para o horário. Certo. Como eu disse, Juliana, vou precisar... Ao passo da apresentação, gente, às vezes eu vou recorrer à Juliana, certo? Porque é Juliana que tem mais experiência aqui. E outra coisa, o chat, como eu disse para vocês, como eu estou apresentando, eu não vou conseguir ver. Então, Juliana ou Ricardo, alguém vai ler ou vocês podem falar, certo? Então, aqui, essa parte, como Juliana falou, já fui... Eu vou precisar... Só para fazer uma aberturazinha aqui. Desculpa, gente, uma tipo... Só quero dizer para vocês o seguinte, para ninguém ficar confundido. No começo da minha palestra, eu disse que essa equipe tem duas pessoas, né? Eu e a Alicia. Nós somos permanentes contratados pelo Zoom. Daí, ano passado, no meio da pandemia, quando tudo estava louco, quando tinha muito evento para fazer, muito guia para fazer, apareceu o Raiane, que se voluntariou para ajudar. Pode ser que a gente fez um evento ano passado das mães, que até a Fernanda, que já perguntou aqui, participou. Eu acho que eu devia estar com uma cara tão desesperada antes do evento que a Raiane disse eu vou ajudar e começou a ajudar e começou a contribuir. E agora ela é associada do museu e está com a gente, colaborando, doando o tempo dela, doando esse talento que ela tem com a parte técnica de imagens. Então, muito obrigada, Raiane, por toda a tua ajuda, por toda a tua participação e deixo agora a fala com você. Gente, então, eu que agradeço, a Juliana já faz muito, assim, os guias são, é algo que eu sou muito apaixonada pelos guias e isso vem desde o, eu sou botânica, então vocês vão ver que os guias vão ter uma tendência mais para as plantas aqui, mas eu vou tentar contemplar outros organismos, mas as técnicas valem para tudo, certo? Os templates, para os organismos que vocês forem trabalhar, eu sou botânica e eu venho trabalhando com guias desde 2015, então eu venho trabalhando com Juliana e aí, ano passado, com a pandemia, a gente começou a trabalhar mais, aqui eu comecei a trabalhar mais com a equipe e agora eu estou aqui assistente da Juliana, associada ao museu e eu fico nessa parte mais técnica, certo? Então, o título aqui da minha apresentação é meu nome, né? Rayane Ribeiro, então vocês já estão vendo aqui na telinha e a gente vai falar dos guias de campo, mas mais precisamente das dicas e técnicas para que vocês consigam fazer a nossa intenção aqui, como a gente disse, é um workshop bem rápido, a gente, eu já fiz com Juliana alguns momentos para a gente ensinar a confecção de guias e foi bem mais extenso, a gente fez agora na Paraíba, então foi bem mais extenso do que esse momento que a gente está tendo aqui, então aqui são dicas e são alguns modelos novos que a gente vai mostrar para vocês, certo? A gente não quer, assim, dizer e prometer a vocês que vocês vão sair com guia, mas que vocês vão sair com a ideia na cabeça e já com guia estruturada, certo? Então aqui, como eu já falei para vocês, meu nome é Rayane Ribeiro e aí a gente vai entrar, deixa eu só passar aqui que está... Então a gente já deu esse intervalinho, o intervalinho inicial, que é o intervalo de vocês irem beber ar, aguentar e tudo mais, já faz uma hora e meia que a gente está aqui, uma hora, quer dizer, e aí eu queria dar outro intervalo com vocês, mas agora é um intervalo para a gente se organizar, então quando vocês forem pensar em fazer o guia de vocês, uma coisa que eu sempre venho fazendo e entrando aqui no trabalho do Álvaro, eu faço geralmente guias grandes, guias com muitas imagens, então assim, tentar organizar todo esse conjunto de imagens e todas as informações associadas a essas imagens, né? E aí antes do evento, eu mandei para vocês um link, eu não sei se todos receberam, então podem comentar aqui no chat como é que está, e o link vai ser disponibilizado aqui no chat de novo. Então eu enviei um link para vocês de uma pasta, não sei se está todo mundo vendo aqui, essa pasta aqui, só uma foto dessa pasta, então vocês tinham duas subpastas dentro dessa pasta que foi enviado através do link, modelos, templates e planilha de organização, então o que é que eu vou pedir agora para vocês? Que vocês baixem essas pastas, certo? No computador de vocês, ou abram esses arquivos no link, através do link, no drive. Outra coisa também, durante a, na primeira, no primeiro preenchimento de formulário, a gente especificou para vocês também a necessidade agora, nesse momento, do uso do Word e do uso do software GIMP, do programa GIMP. Então assim, nesse momentinho, eu vou dar de novo um tempinho para que vocês baixem esse modelo da pasta, o modelo, os templates, certo? E também que vocês abram o programa Word, no computador de vocês e abram esses programas chamados GIMP, certo? Quem não tiver baixado, pode ir acompanhando e vai poder fazer de novo depois com a gravação, certo? Quem conseguiu já baixar e está, o link vai ser disponibilizado no chat também, por favor, abra agora, para a gente começar a trabalhar na prática. E aí eu vou pedir para vocês não pegarem as 20 imagens, mas pegarem de 3 a 5 imagens daquelas 10 a 20 imagens que a gente pediu para vocês selecionarem, certo? Então assim, eu vou dar mais uns 4 minutinhos agora para que vocês façam isso e a gente inicie a parte prática, ok? Ok, Juliana? Tudo certo aí no chat? Tudo certo, já coloquei o link para o pessoal acessar a pasta. Pronto, acessem a pasta, né? E aí nessa pasta, gente, a gente tem o quê? Modelos novos, certo? Templates do Word, do Dock, para que vocês insiram essas imagens de vocês. Rayane, é obrigatório usar esse modelo agora, né? A Juliana pode até complementar. O que é uma estrutura básica, esses três modelos não são os únicos, a gente tem mais outros cinco modelos, certo? Que a gente vai tentar disponibilizar, né? A partir do próximo mês no site. Então, vocês vão ter, como a Juliana disse, mais possibilidades de modelos, de guias, né? Que vocês podem montar, né? Mas a gente é bem flexível, a Juliana sempre esclarece isso, né? Vocês podem colocar imagens da localidade que vocês estão levantando, mapas, certo? Então, eu vou mostrar alguns desses modelos pra vocês. E aí, eu vou pedir que vocês baixem, porque esses são os novos, né? Em relação aos que tem no site e também a planilha. Juliana, alguma coisa? Aí, eu vou pedir pra que o pessoal que tá cuidando do chat coloque o link do Gimp e o link dessa pasta. e quem quiser falar, interagir por enquanto, nesses dois, três minutinhos, pode falar aqui, porque eu não consigo ver o chat, certo? Ei, boa tarde, aqui é a Julia. Boa tarde, eu até mandei um guia ontem pra tentar publicar, né? Eu tive uma ajuda imensa do Ricardo, ele me ajudou muito. Também eu perturbei ele no Instagram, coitado. Mas, é assim, porque o meu guia de campo, o nosso guia de campo, da nossa equipe, ele fala sobre formações, formações de rexinga. Então, a gente especificou uma formação, formação herbácea. E aí, a gente teria que falar as características, né? Dessa formação e inserir as plantas que estão ali numa zonação, as que estão mais próximas da praia, que vão se afastando. Aí, eu enviei a toda expectativa de ser a seita do modelinho que a gente criou. Ele não é um modelinho padrão. E é essa a minha dificuldade. Sempre tem que ser um modelinho padrão ou a gente pode ficar à vontade para criar um modelo que seja adaptado, né? Para vocês. Então, Juliana, tem alguns critérios que, assim, não podem faltar no modelo de vocês, né? Por exemplo, o nosso cabeçalho padrão, certo? Isso é uma coisa que tem que realmente ter, né? Para caracterizar um guia do museu, field, certo? E aí, o que é que vocês podem incorporar? Por exemplo, eu também tinha muitas dúvidas, Juliana, ao longo do tempo, eu fui, comecei no guia modelo, aí depois eu fui botando, ah, eu quero botar um mapa, aí eu quero botar um texto, aí eu quero botar uma sequência de imagens, né? Para caracterizar a área, depois é que eu boto, né? Os organismos. Então, ao longo do tempo, eu fui pedindo permissão à Juliana e eu fui adaptando meus guias, né? Mas, assim, o que não pode faltar, Juliana? Realmente é o cabeçalho, certo? Mas dentro daquela estrutura do corpo, que a gente chama, que eu vou mostrar para vocês, vocês podem inserir mapas, vocês podem colocar texto sobre a área, vocês podem colocar a imagem, certo? Então, assim, é bem aberto para que vocês trabalhem realmente no corpo, certo? Juju, é um beijo. Diz, Ricardo. Tem uma pergunta aqui e ela é interessante para você. Essa versão do GIMP 2.8.2 atende, né? Para esse trabalho. Atende sim. Quem está perguntando, Ricardo? Maria Rocha. Oi, Maria. Essa versão atende sim, certo? Eu tenho essa versão no meu computador, então eu tenho a 2.8 e eu tenho a 2.10, que é essa atual, né? Então, ela atende, certo? O único problema, Maria, pode ser, é que tem algumas diferenças, mas, na verdade, a diferença que vai ter dessa versão do GIMP para essa atual que nós vamos, que eu indiquei para vocês no site, é só a aparência, certo? Porque o GIMP, ele mudou a coloração, a posição de alguns recursos para ficar mais parecido com o Photoshop, que é a versão de um programa pago mais utilizado, certo? Mas, assim, a versão não tem nenhum problema, pode usar essa. Vocês vão conseguir fazer todas as funcionalidades que a gente vai usar agora. E mais, né? Tem mais possibilidades. Muito obrigada pela resposta. Nada, de nada, Maria. Eu acho que todo mundo já conseguiu, né? Baixar os modelos, eu não sei, a Ju está vendo aí o chat, o Ricardo, baixar os modelos, né? Acho que todo mundo conseguiu acesso, abrir o Word, né? Mais importante aqui, baixar os modelos, abrir o Word e abrir o GIMP, certo? Porque sem isso, a gente não consegue dar seguimento. Tudo bem? Tudo bem, Ju? Eu estou vendo que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar no link, está dizendo que precisa de acesso. Ah, tá. Então, eu estou resolvendo isso aqui. Pode ser que foi o pessoal que entrou, chegou mais tarde e aí não teve acesso. Isso, pode ser. Foi mandado pelo e-mail de vocês, pessoal. Checa o e-mail, que o link lá no e-mail está correto. Checa o e-mail que vocês receberam com todo esse detalhe, todo esse material para baixar. Dá uma olhada lá. Juliana, se não conseguirem baixar, a gente pode... A gente vai seguindo, certo? Para a gente não perder muito a hora. Isso. E aí, depois, quem não conseguiu, amanhã vai ter a sessão com a gente, o horário com a gente, certo? E você pode trazer o guia, a gente pode abrir o programa e a gente vai ter salas para isso, certo? Tudo bem? Então, assim, não conseguiu sanar as dúvidas, não conseguiu abrir tudo, amanhã a gente abre pessoalmente, né? Tela a tela, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é quando a gente vai pensar no nosso guia, né? A Juliana falou muito do conceito do guia, é a proposta do museu sobre os guias, né? E a nossa proposta, né? Porque eu quero fazer um guia, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com guias porque ficava perturbando, Juliana, eu quero publicar meu guia porque eu queria que tivessem mais trabalhos representando a flora do Ceará, né? Eu estou inserida dentro desse projeto que eu queria representar nos guias, representar em diferentes formas a flora aqui do Ceará, né? Então, eu comecei a fazer um banco de dados, né? E o que é que eu sugiro para vocês? O que é que a gente sugere? Que quando vocês forem começar o guia, então, aqui que a gente está pensando em montar o nosso guia, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Organizar as informações, certo? Para que o guia já venha com a formatação adequada para a gente editar. Raiane, quanto menos organizado o guia de vocês tiver, né? Se vocês mandarem, mais demorado vai ser, porque mais tempo a gente vai levar para editar, para passar pelos revisores e para chegar de volta em vocês, para a gente ter o aceite final, né? Para ter a checagem e a gente publicar no sítio do museu, certo? Então, assim, a primeira etapa na construção do guia de vocês é organizar as informações, né? E aqui eu mandei para vocês, eu montei esse modelo com Juliana, extraído de um exemplo que foi recentemente publicado de um guia. Então, a gente tem esse modelo que a gente tem, assim, as informações essenciais. O seu guia não pode deixar de ter isso, né? Então, a gente tem as informações do cabeçalho, gente. Então, essas primeiras linhas, né, que vocês estão observando, a gente tem o número da página, o título superior, certo? Então, é bem frequente que as pessoas não mandem os dois títulos do modelo que a gente disponibiliza. Por que é que é importante ter esse título superior e um título principal? Então, a nossa ideia é que o quê? O título superior vai trazer informações da localidade, certo? A localidade menor, no caso aqui, o Poço das Trincheiras, por exemplo, o Estado e o país, né? Aqui, no caso, Brasil, certo? O título principal vai trazer os organismos que você está representando naquele guia e a localidade específica, no caso de ser uma comunidade, de povoar, de uma localidade bem específica, né? Vocês têm que trazer também, né, é essencial, os autores do guia, né? Instituição, certo? A gente sugere que vocês não tragam titulações, né, que tragam realmente a instituição, né, a que vocês estão associados, certo? No caso de estarem associados a uma instituição formal, né? As fotos, a indicação de quem é o detentor, né, quem fotografou essas imagens e quem produziu o guia, certo? Junto, tragam um e-mail, né, de quem produziu o guia. No caso, se vocês tiveram auxílio para identificação, no caso de não serem especialistas, indiquem quem auxiliou para identificação, agradecimentos, a legenda, né? Muitos guias têm indicação de o organismo ser, por exemplo, de pássaros, né, macho, fêmea, certo? Então, trazer essas informações na legenda, certo? E aqui embaixo, eu trouxe para vocês na sequência da planilha, a gente tem o quê? O número da foto associado ao guia, vocês trazerem de início a família, certo? No caso das plantas, né, e dos animais, certo? Por que essa organização por família, certo? Lá nas normas da gente, a gente tem o quê? O guia, ele tem que ser organizado por ordem alfabética de família, certo? De início. Muitos guias que são recebidos, eles não estão nesse ordenamento, né? Isso vai ajudar o quê? A busca dessa informação, dessa imagem, certo? Então, organizem o guia por família e tragam o nome, né, checado, verificado em sítios de referência, identificado pelo especialista, né, do taxon que vocês estão trabalhando, das espécies, certo? Além disso, vocês podem trazer nomes comuns, né, embaixo do nome da família, certo? E outras informações, por exemplo, trazer o crédito da imagem, caso não tenha sido vocês, autores principais, que tenham obtido as imagens, né, foi um terceiro, certo? Então, dessa informação, das imagens que foram obtidas, certo? Essa planilha aqui, eu mandei para vocês a título do quê? De que vocês sigam de modelo e comecem a utilizar para a confecção dos guias de vocês, certo? Ok? Então, para a gente entender um pouco o guia, né, como eu falei para a Juliana agora, a Juliana que enviou o guia, ela disse que enviou o guia e a gente estava discutindo sobre o quê? Sobre a estrutura do guia, certo? A estrutura do guia não é uma estrutura fixa, gente, a gente aceita que vocês tragam as informações que vocês quiserem trazer, né? O que é que é realmente fixo? Como eu falei para a Juliana, né? Então, assim, nós temos o cabeçalho do guia, né? Que são essas informações iniciais e isso é um padrão do museu, né? A gente tem, como eu falei para vocês, e mais detalhes aqui, o título superior, né? Com a indicação da localidade a nível local até o país, o título principal, a gente também tem o número da página do guia, certo? Se eu mandar um guia de uma página, Raiane, só tem uma página de guia, precisa colocar a numeração? Nesse caso, você não precisa, certo? Mas, um guia seriado, isso vai ajudar o quê? Na orientação para que você consiga checar o seu guia, né? Associar o número da página e o número do táxi, da espécie, certo? E, além disso, todas as informações que eu mencionei para vocês, Autores, instituição, fotos, e Mariana tinha falado da questão dos direitos, né? Então, a gente, eu vou falar mais à frente, depois, sobre a submissão, com Juliana, e aí, lá no sistema de submissão, quem submeteu recentemente, leu que tem um, né, os tipos de sessão de direitos, certo? Então, a gente vai seguir a sessão de direitos conforme vocês indicaram, né? Então, se vocês cederam os direitos desse guia para o museu, se vocês deixaram em domínio público, isso aí vai ser decidido por vocês, que são os autores, certo? E aí, a gente vai só indicar, certinho, no guia, conforme que vocês colocaram no sistema de submissão. O guia de vocês também vai ter a indicação da página, no sítio do museu, para que as pessoas consigam buscar, e a versão, e um número, né? Um número que a gente determina em razão da sequência de guias que já foram produzidos, certo? Esse número vai indicar o guia de vocês. E aqui, em maior detalhe, embaixo, a gente tem o quê? O número indicando a espécie, né? O nome científico, né? E aí, a gente pede que vocês chequem o nome científico, como é que está o nome aceito atualmente, certo? Porque muda muito, principalmente quem trabalha com plantas, né? O nome geralmente muda muito frequentemente, e a família, certo? E informações adicionais, nomes comuns, e identicação de fotógrafos, né? Você pode colocar a sua sigla, aí você coloca embaixo, e embaixo do nome da família, certo? Que é um padrão que já está lá no nosso modelo. E aí, como eu estava falando com vocês, né? Organização é muito importante, principalmente a gente que trabalha com muitos organismos, né? E com muitas imagens, eu tenho, assim, um volume muito grande de imagens no meu computador, né? Meu computador, coitada, ele é um guerreiro, né? Porque é muita foto. Então, assim, o que é que eu faço? Cada guia meu, ele tem uma página principal, então, vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, né? O print que eu fiz, é uma foto. Então, cada guia meu tem uma pasta principal, e dentro desse guia, dentro dessa pasta, eu coloco o quê? Todas as fotos dos organismos separadas por família, porque, como eu disse, por família é a forma que eu vou ordenar lá no meu guia, certo? Isso aí vai ajudar muito vocês a montarem um guia, né? Principalmente se eu estou trabalhando com um guia bem grande, como esse aqui, que tinha mais de 10 páginas, certo? Então, guias com mais de 200 fotos, né? Realmente são guias que tem que ter uma organização. Em seguida, vocês estão vendo aí no dois, né? A segunda foto, aí eu divido dentro das famílias, ou dentro dos gêneros, que eu posso ter vários gêneros dentro da família, eu separo por espécies, né? Ou por espécies, ou por gêneros, caso tenham vários gêneros, né? Daquela família representados. E, por fim, dentro dessa outra subpasta, né? Eu coloco a foto da espécie que eu estou trabalhando, certo? De qualquer organismo, né? Planta, animal. Então, eu já deixo o quê? Essa foto, gente, ela já passou pelo GIMP, ela já foi formatada. Então, ela já está em JPEG. Por que que a gente quer JPG? Para o guia pesar menos, certo? Então, vai facilitar o download do guia, né? As pessoas baixarem esse guia e disseminarem o guia, né? Então, às vezes tem guia que fica com mais de 50 megabytes, né? Então, o guia em JPG, que é uma foto que permite, um formato que permite uma maior, mais leve, né? Uma maior compressão, ele é um guia que vai estar mais leve, certo? Então, e aí essa foto já vai estar o quê? na dimensão correta, para a gente só encaixar no modelo. Então, geralmente eu já deixo tudo nas pastas, na dimensão correta, aí eu só vou copiando, jogando no modelo do Word, copiando e jogando no modelo do Word, certo? Criando páginas, né? E copiando e colando. E aí eu vou dar um tempinho, assim, um minutinho, para a gente ver se tem alguma dúvida sobre essa parte, acho que essa parte é bem tranquila, né? E aí eu vou dar esse minutinho, enquanto isso, quem não conseguiu abrir o Word, quem não conseguiu abrir o GIMP, já vai abrindo, porque a gente já vai usar, né? Em sequência. Alguma dúvida, Juliana, Ricardo, que estão controlando o chat? Tem duas, tem três dúvidas aqui, que eu anotei, eu vou ler ela para você, então. Enquanto isso, quem tiver mais, vai pensando aí, pessoal. Isso, vai pensando aí, mas é um curtinho, porque a gente já está bem adiantado, né, Juliana? Isso, pessoal. A Juliana da Silva Penha, ela perguntou, aquela planilha do Excel, ela tem que ser enviada quando for enviar o guia, né? Pronto, Juliana, não precisa enviar, certo? Aquela planilha ali, a gente montou para que vocês se orientem, né? O que precisa ter meu guia, certo? Então, assim, não precisa enviar. Eu vou interromper rapidinho. Juliana, eu vou só mudar aqui um pouquinho. Verdade, a Rainha está certa, até hoje a gente não está pedindo planilha, só que a gente vai começar a pedir planilha a partir do próximo mês, por quê? Por quê, pessoal, a gente está com uma ideia muito louca de fazer um aplicativo e nesse aplicativo o pessoal encontrar a espécie separada do guia, né? Encontrar a foto individual, a gente precisa da planilha. Então, a gente vai começar a encorajar o pessoal a mandar a planilha, tá bom? Então, de olho nessa planilha, porque a gente vai começar a pedir, não agora, provavelmente daqui a dois meses ou um mês, a gente vai começar a pedir para sonhar com esse aplicativo. Alguma mais, Ricardo, para a gente continuar, né? Eu estou preocupada com a hora. Tem uma do André Vito, de Catinga, e ele perguntou, né? Não há campo para preencher com voucher ou pode colocar em outras informações? André, pode colocar, com saudade de vocês aí. Estão todo mundo, meus amigos no workshop. Pode colocar assim, André, certo? Mas, assim, não é o que é fundamental para que se tenha no guia, certo? Essa planilha aí é só um esboço do que vocês podem adicionar, certo? Então, outras informações, vocês podem adicionar o voucher, mais especificações da localidade, coordenadas, isso vai até ajudar para essa ideia do projeto, né? Em sequência, certo? Então, gente, eu vou, fechei nessas duas perguntas, perguntas adicionais, vocês vão fazendo aí no chat, né? E a gente tem amanhã a sessão de expediente, aí vocês podem continuar com as perguntas e a gente pode discutir mais. Então, já indo para a questão da imagem, né? Qual seria a foto ideal para o seu guia? Não vai ser, gente, uma foto profissional, né? Porque eu não sou fotógrafa profissional, eu não sou designer gráfica profissional, né? Eu sou uma botânica que faz cursos amadores e que foi aprendendo com os amigos, né? Então, assim, foi aprendendo ao longo do tempo. O que a gente precisa ter, né? A câmera do celular, certo? Não precisa ter uma câmera profissional para fazer o seu guia, eu nunca tive, né? Os meus guias são todos com a câmera do meu celular. Então, você pode ter a câmera do seu celular, sua câmera fotográfica profissional, semiprofissional, enfim. O que você precisa ter, né? Explorar as configurações dessa câmera, independente se for do celular ou a fotográfica. Por exemplo, brilho, contraste, saturação, isso aí vocês têm no próprio celular, a gente tem aplicativos, né? A própria câmera do celular tem esse controle, né? Além disso, gente, vocês têm que focalizar, sempre quando forem tirar a foto, né? Focalizar a lente da câmera no organismo, né? Na planta, no animal, no fungo, no que vocês estão querendo tirar a foto, né? Buscar nitidez, certo? Tem muita foto que a gente recebe, a foto borrada, né? Então, você não consegue perceber características do animal, Da planta, certo? Então, assim, buscar nitidez na foto e tentar ver a questão da exposição à luz, né? Tentar controlar isso, dar uma escurecida, no caso do celular ou na câmera, certo? Diminuir a exposição da luz, assim a foto vai ficar melhor, no caso de um ambiente muito iluminado, né? Então, obtenham, gente, fotos do organismo todo, né? No caso de uma planta, batam a foto do hábito da planta e aí depois vocês vão tirando fotos das partes, certo? Isso é muito importante para a identificação. Batam o hábito, depois batam a folha, o fruto, a semente, a flor, certo? E vão batendo das estruturas diferentes, né? E a vista mais detalhada. O mesmo vale para os animais, certo? Então, batam fotos detalhadas do organismo que vocês estão trazendo. Ah, Raiane, eu vou trazer uma foto só de cada espécie. Não é obrigatório, isso é só uma foto, vocês podem trazer várias visões daquele mesmo animal, certo? O que foi importante para o reconhecimento dele. E aí aqui, só uma dica, né? Para as fotos. Então, por exemplo, no celular, pegar aquele sensor, né? Aquele quadradinho que a gente tem para regular o foco. Então, foquem no organismo que vocês estão querendo tirar a foto, né? Controlem a exposição à luz. Aqui, muito escuro, né? E aqui, já com uma luz, não é luminosidade, uma exposição já mais adequada. Aqui, super iluminado, né? Então, regulem e aí obtenham a foto de vocês, né? Com nitidez e com, principalmente, a exposição, certo? Não um excesso de luz, nem muito escuro para a gente conseguir ver o organismo, né? E tire sua foto, obtenham suas fotos. Aí, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos de fotos em guias, né? Que a gente considerou exemplos, né? A Juliana até destacou esse último guia aqui, gente, o 1341, né? Cactáceas da Reserva Particular, né? Tocaia, né? Do Patrimônio Nacional Tocaia. Ele foi publicado esse mês e esse guia foi considerado um guia modelo, né? De fotos. Por quê? Porque eles trouxeram justamente o que eu falei para vocês, né? A gente tem o organismo como um todo, no caso aqui, eu só tirei algumas fotos, né? A gente tem as flores, a gente tem os frutos em desenvolvimento e a gente tem aberto, né? No caso dos animais, né? A gente tem esse guia de aves também considerado modelo, certo? É do Amapá, né? O 1055. Então, assim, tentem tirar o organismo todo e tirar detalhes desse organismo, né? E busquem a nitidez nas suas fotos, independente se for na câmera profissional ou na câmera do celular, certo? E aí, alguma dúvida, assim, uma dúvida bem rápida para a gente ir para a prática, né? Alguma dica para compartilhar também, quem trabalha com fotos pode ter mais dicas para compartilhar. Hein, Juliana? Tem muitas dúvidas aí? Não, né? Tá tranquilo, só para o Ricardo, porque eu estava ali no tubo, tipo, interagindo com a galera. Tá. Eu quero dizer uma coisa aqui que não tem nada a ver com a coisa, só para o pessoal ficar esclarecendo sobre frequência, que tem muita pergunta de frequência. Seguinte, para cada atividade uma frequência. quando era a minha palestra, eu tinha uma frequência aberta, fechou minha palestra, fechou frequência, frequência para a palestra de Rayane, tá bom? Amanhã, segundo dia, vai ter frequência para, só para a parte da palestra do professor, doutor amigo querido Lucas Marinho, vai ter uma frequência, depois todo mundo vai estar liberado para as salas. quem tiver interesse em ficar na sala, fica para tirar suas dúvidas, tá bom? Amanhã, nós vamos mandar o link das salas. O link para a palestra do professor Lucas Marinho vai ser enviada para vocês por e-mail ainda essa noite. Não vamos colocar aqui porque o pessoal perde, vai ser no seu e-mail, todo mundo vai receber e a gente vai mandar o link do Zoom e do YouTube, ok, pessoal do YouTube? Por quê? Porque a gente tinha 300 pessoas inscritas para esse Zoom. Não tinha mais espaço. Quem se inscreveu mais tarde, depois da segunda vez, já entrou no YouTube. Mas como houve muitas desistências aqui, o pessoal não apareceu, amanhã todo mundo vai ter os dois. Você pode acompanhar pelo Zoom, você pode acompanhar pelo YouTube. Ricardo, tem pergunta por aí? A pergunta foi respondida já. Ah, tá. Era da frequência? Era sobre as fotos. Pronto, sobre as fotos. Então, falando das fotos ainda um pouquinho, certo? A gente já já vai pegar no Gimp. Então, já vão abrir no Gimp aí, porque a gente já vai... O Gimp e as fotos de vocês, certo? Já tenho aí na pastinha aberta, né? Porque eu vou pedir já já para a gente mexer. Então, qual eu estou mandando as fotos, né? Ah, Rainha, eu tenho aqui o template e eu preciso que as fotos entrem no template, né? Então, a gente vai ter, gente, para o tamanho do template que eu enviei para vocês, eu enviei três templates, a gente vai ter três padrões de foto, né? As fotos verticais, certo? Fotos, né? Então, em pé, né? Fotos horizontais e quadrada, certo? Aí, aqui no exemplo, a gente tem um padrão de foto horizontal, né? Essa foto, gente, ela tem por dimensões, né? 375 pixels, aqui inch polegada, né? E 500 pixels por polegada, certo? Resolução da foto, usem 250 dpi ou ppi, certo? Isso, a gente usa assim, o que é isso, né? O dpi, é pontos por polegada, certo? Então, é o quanto de pontos que eu tenho que formam cada polegada daquela imagem, né? Então, a gente pede que a resolução dessa foto de vocês esteja pelo menos em 250 dpi, certo? Essa unidade de medida da resolução das fotos, né? Ah, Raiane, eu não tenho uma foto com a qualidade tão boa assim, certo? Essas fotos que a gente obtém de celulares e câmeras, geralmente a gente vai conseguir uma resolução superior a isso, mas vamos dizer que você não tem, você salvou a foto numa resolução baixa e aí não tem. Se a foto tiver, né? Com uma nitidez boa, certo? E aí a gente pode avaliar quando você já tiver submetido seu guia ou antes, né? aqui no nosso horário, se tiver, assim, com uma resolução, uma nitidez boa, né? Olhando no, dando um zoom, então a gente admite também fotos com uma resolução um pouquinho menor, certo? A qualidade da foto, quando vocês salvarem a foto, tem que ser entre 9 e 10, eu coloquei aqui 10 de qualidade, né? Então, assim, tem que ser fotos realmente boas, gente, no guia de vocês, né? O tamanho da foto, como eu falei pra vocês, as fotos, elas vão ser salvas em JPG, ou JPG, né? Que é um formato pra fotos. Ah, Raiane, eu não sei de nada disso, certo? Eu vou fazer um exemplo pra gente conseguir salvar na resolução e no formato certo de foto, pra que todo mundo consiga fazer isso. Então, o tamanho desse arquivo de foto vai ser em torno de 100 a 200 KB, né? Que é uma unidade de medida do tamanho. Então, vocês vão ter uma foto com essa, esse tamanho, certo? Como eu disse pra vocês, por que a gente usa esse formato? Porque em relação a outros formatos, o TIFF, por exemplo, ele é bem mais leve, né? Então, o guia de vocês não vai ficar tão pesado quando a gente publicar no site, apesar de estar em PDF, né? Mas se as fotos estiverem muito grandes, mesmo assim, o PDF vai ficar bem pesado, certo? E aí, o que é que eu sugiro pra vocês, né? Plataformas e programas de edição de imagem. Então, a gente tem, eu fiz algumas sugestões aqui pra vocês, mas fica a critério do que vocês quiserem usar, certo? Então, pra celulares, a gente vai ter três programas que vocês vão conseguir usar, né? Então, aqui, disponíveis, a gente tem esse programa Snapseed, né? Que é, vocês podem baixar no celular de vocês, certo? Ele não é pago. A nossa ideia é o quê? Não indicar programas pagos pra vocês. Porque, como a Juliana falou no começo, né? A gente vive um contexto de crise geral, né? E eu sempre sou adepta do que é de graça é melhor, né? Então, assim, a ciência tem que ser divulgada de forma gratuita, então, a gente não indica nenhum programa que seja pago pra que todo mundo possa fazer seu guia de campo, né? Pra que todo mundo possa trabalhar, aluno de graduação, doutor, enfim, quem, de todos os níveis, todo mundo pode mandar seu trabalho, né? Outro programa que a gente indica é o Adobe, né? O Lightroom, que tem a versão pro Android gratuita, certo? E o programa, assim, que é o meu xodó, né? Que eu comecei trabalhando com ele, eu não largo dele, é o GIMP, certo? Que é esse programa aqui da raposinha, né? Então, assim, todos os meus trabalhos, recentemente é que eu comecei a trabalhar de fato com o Photoshop, mas todos os meus trabalhos científicos foram feitos com esse programa aqui, o GIMP, e por que que a gente adota o GIMP pra esses momentos, né? Porque o GIMP é um programa de código aberto e um programa gratuito, então, assim, vocês não vão ter nenhum problema com licença, né? Não vão ter nenhum problema de pagar, e é um programa que tem todas as funcionalidades que a gente precisa pra montar nosso guia, certo? Então, vocês vão conseguir editar e manipular as imagens. Tem a versão dele pra celular, né? Que é o XGIMP e tem a versão dele pro computador, né? Como eu baixei, como eu indiquei pra vocês, certo? Podem usar as diferentes versões, não obrigatoriamente, essa pergunta já foi feita até, a versão 2.10 é a última, mas todas as ações são bem estáveis às anteriores, certo? Não usem muito as... Eles indicam qual é a versão mais estável, né? Então, assim, todas as ações anteriores são bem tranquilas de se usar. E aí, a proposta é que vamos colocar a mão na massa, né? Ainda tem um slidezinho aqui antes da mão na massa, só pra falar pra vocês o que é que a gente vai fazer de mão na massa, né? A gente vai preparar as nossas fotos agora. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma fotinha, né, que já está cortada no tamanho, né? Só não está no... Dentro do template, mas ela estava nas dimensões pra jogar no template, né? O que é que a gente pode fazer na nossa foto, certo? De campo. É ajustes de cor, cortar, redimensionar, né? Às vezes, a gente bateu muito do ambiente e quer cortar e deixar mais próximo da estrutura que a gente está focando, né? Então, a gente pode cortar, redimensionar essa imagem, escolher tamanho e formato da foto, né? Deixar essa foto em JPG e salvar essa imagem, certo? E aí, o que é que eu vou pedir pra vocês? que esteja tudo aberto aí agora, o GIMP e a pasta com as fotos, né? E aí, é hora da gente colocar a mão nas fotos. E aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu ainda tenho mais um slidezinho aqui só mostrando a carinha do GIMP, porque eu sei que muita gente estamos em 117, muita gente não usou esse programa, né? Então, eu vou mostrar a carinha pra vocês. Tá, peraí. E aí, eu vou desapresentar essa tela e vou passar pra tela do programa. Pode falar, Ju. Pessoal, pessoal que não conseguiu acessar por alguma razão, tem pessoal que tá lá dentro que não acessar, tudo bem, amanhã a gente vai ver qual problema que tá com vocês, porque a pasta tá livre, tá aberta, tá pública, a gente vai ver qual o problema, tá? Mas só presta atenção nas instituições da Rayane, porque amanhã nós vamos ter três horas pra vocês sentarem, tá? Vocês vão sentar e vocês vão trabalhar no seu próprio guia e a gente vai estar de um a um com vocês. Eu só quero dizer pra vocês que a gente vai abrir as frequências por dez minutos, as duas frequências por dez minutos e pessoal, por favor, assina a frequência, tá legal? E amanhã a gente vai avisar que tem frequência e a frequência fica aberta só por um determinado tempo. Alguém tá perguntando qual o cronograma de amanhã? Tá no seu e-mail, a gente mandou dois e-mails com toda essa informação pra vocês, detalhe por detalhe, o que vai acontecer amanhã, mas também hoje à noite, fique de olho de novo no seu e-mail, hoje à noite, amanhã de manhã cedo, de novo, vai ter o e-mail com todos os detalhes. Amanhã vai ser palestra do professor Lucas falando sobre a divulgação, os guias de campo pra divulgação científica e depois vai ter três horas de sala aberta, entra quem quer, sai quem quer, a hora que quer pra fazer perguntas, pra trabalhar no seu guia, tá bom? Você vai sentar no seu computador e trabalhar no seu guia durante esse período e se aparecer uma dúvida vai correr pra nossas salas, vão ter três salas abertas, eu, Rayane, professor Lucas Marini, disponível pra vocês, dando aquelas dicas e a gente vai junto com vocês, agarrado na mão pra ver o drama. Pergunta do YouTube, perguntaram ali qual é o número mínimo de fotos por... Página? Não, número de fotos por espécie. A Rayane já falou sobre isso lá em cima, quando ela explicou sobre os guias que são maravilhosos. Falou, né, Ray? Falei. um guia maravilhoso é um guia que pensa assim, por exemplo, se você vai querer me identificar, o que que identifica a Juliana? Bom, é o meu cabelo longo, que é a coisa que eu mais gosto, os óculos, porque senão não enxergam. Então, vai dizer, pra Juliana, a Juliana é aquela que tem o cabelo longo, que é baixinha, você não pode saber eu sou baixinha, usa óculos. Mesma coisa com a planta, qual é a característica da sua planta? Qual é a característica dela que vai ajudar a identificar? Pra fazer isso fácil, a gente criou um padrão que é o sistema. É uma foto longe, tá? Que pega toda a planta, toda, tá? Uma foto mais perto das características, você vai pegar a folha, você vai pegar fruto, né, a fluorescência, o que que identifica cada, o que que identifica as suas espécies? Então, um guia bem, pra ser usado bem pra identificação, ele tem que poder identificar. Então, se você me traz um guia, vamos supor, um guia de samambaia, que eu não tô vendo ali, a... Os soros. É, não é nada. Não tô vendo as características da bicha, a bichinha tá ali, longe que só, tá aqui, eu tô aqui, olha, só a planta. Não dá, gente, não dá pra identificar. Então, quanto maior o número de foto, melhor. Você pode usar três, você pode usar quatro, né, o guia tem quatro linhas, às vezes, usa quatro, usa três, sabe? O máximo de imagens, melhor. Não precisa ser só a florzinha, pode ser, vai pra visca da planta. Então, é uma pergunta que eu tinha no YouTube, eu esqueci quem perguntou, desculpa. Geralmente, eu gosto, assim, mas é uma coisa porque eu sou bem, assim, padronizada, normatizada, mas eu gosto, quando eu dou o detalhamento todo, como a Ju disse, eu gosto de fazer as cinco, né, se eu uso uma coluna, uma fileira com cinco, aí eu gosto de trazer as cinco fotos da fileira com, da linha com aquela espécie, né? Então, eu trago isso. Foi uma pergunta do Felipe, tem uma outra aqui, Raiane, que é sobre, tem como colocar fundo preto nas fotos, a gente não vai ensinar como colocar fundo preto nas fotos, porque a gente ia precisar uma hora inteira. A verdade é que você pode, se você tiver alguém que sabe fazer, se você descobrir como fazer, se você, gente, hoje em dia, na internet tem de tudo, de tudo, sério, não, não, olha, eu não sabia usar o WhatsApp, o que que eu fiz? Foi lá na internet, um monte de tutorial, gente, é Juliana Banana, ensinando a fazer, não sei o que, é, 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 eu quero bloquear fulano, é, como eu bloqueio fulano no meu Facebook, tudo tem, tudo você encontra, é muito de dedicar. Outra pergunta, Raiane, alguém perguntou no YouTube, quanto tempo demora para você andar e a informação para fazer um guia? Olha, gente, agora, com pandemia, deve demorar horrores de tempo, mas o fato é, depende, você vai trabalhar com quem? É o seu professor que é especialista? É, ninguém que é especialista? Então, demora, pode demorar um ano, pode demorar dois. Tem um guia que a gente publicou, para a nova, Greenland, como é que falam isso em português? Eu não esqueci, sei. Tem um guia que a gente tem, 95 páginas, Groenlândia, 95 páginas, esse guia ficou pronto em cinco anos, perfeito, maravilhoso, bem feito, ou seja, não se apressem, não tem necessidade de se apressar, porque ali vai estar teu nome, tá, ali vai estar teu trabalho, é como a gente vai fazer festa em casa, quando a gente faz festa em casa, a gente tenta arrumar a casa, né, joga toda a bagunça no armário, mais a casa tá lida. Então, sempre pensar sobre isso. Juan David, tem uma pergunta, Raiai? Sim, sim, pode fazer, Juan. Juan? Olá, buenas tardes. Buenas tardes. que pena, que pena, pois, a un nodo, é a lida de meditación, então, não posso prender a câmera, mas, mas, a minha pergunta é, digamos, trabalho com orquídeas, então, para o caso, da identificação de elas, especies, muitas vezes, é algo complicado, não? Porque se comparten muitas características, então, ao momento de enviar a informação, somente enviaria a esse indivíduo, somente até a família, e lhe colocaria na descrição da espécie como SP, do gênero, e ficaria aí, ou como o faria? A Juan. Gente, eu vou responder aqui em espanhol, no português, para vocês darem aquela aprendida. Olá, Juan. Bueno, te cuento o quê? O que passa? É que, todos nós trabalhamos com um equipo de especialistas, que se eu vou com a guia, é somente com a família. A gente me vai dizer assim, Juliana, mas só com a família. Então, o que passa? É que, há muita gente que trabalha com orquídeas hoje em dia. Há grupos no Facebook, que fazem identificações, há gente com quem tu podes colaborar, se tu não conheces a ninguém, nós buscamos quem pode colaborar, mas a ideia é que a guia este um pouco mais completa com a sua identificação do que somente a família e a espécie. Entende? E outra coisa, nós já temos muitas guias de orquídeas com identificação, que tu podes usar a guia de outro, para ajudar na identificação da tua guia. Entende? Entende? Outra coisa que eu ia dizer. Ok. Pode tomar um pouco mais de tempo, não? Toma um pouco mais de tempo, mas igual estamos aqui, para que te ofereces, se tu precisas conexão com outra gente, para lograr uma identificação mais completa, aqui estamos para ajudarte. mas com as guias, eu ia dizer, claro, há guias que a pessoa não sabe, há como uma espécie, uma espécie, mas a guia inteira como espécie, aí já é por demais. Não sei se você responde bem. Sim, e, bom, e caso de que, digamos, tenha três, cinco espécies, que as tenho SP, mas que, segundo alguns especialistas, são novas, novas espécies, então, essas não foram, ou seja, não as, não as eu publico, então, aí, não há um suporte que me diga, bom, essa é uma espécie nova. Ah, então, bom, aí, muita controvência sobre essa coisa, eu vou falar em português para o pessoal entender, porque isso é muito importante. Tem muita gente que publica guia com espécie nova, aí o que acontece? Faz o guia, aí vem o professor, tal, ele diz assim, tira essa guia, por quê? Porque eles querem fazer o artigo primeiro, querem publicar um artigo de espécies novas, que você pode fazer isso, você publica seu artigo com a espécie nova, depois publica o guia com a gente, ou, publica o guia se quiser também, com a espécie como você está dizendo, Juan, com a espécie nova que não foi identificada ainda, mas eu sempre aconselho, se você tem uma espécie nova, que você não sabe, e se você tem intenção de trabalhar essa espécie para um artigo, primeiro faça seu artigo, e depois publica na guia, porque sempre dá um problema que o professor ou o seu colaborador vai dizer, ó, gente, não quero que você coloque a espécie pública num guia sem antes ter publicado o artigo, então pode, pode, pode fazer, pode jogar num guia, já tivemos esse caso, mas a maioria do pessoal desiste e acaba esperando o artigo. Ju, isso vai bem de frente com uma pergunta que tem aqui do professor André, é possível atualizar os nomes científicos depois que o guia for publicado? Ó, gente, é possível sim, lá no nosso sistema, numa página web, no sistema web, você vai lá e diz assim, você entra no Submira, eu vou no link do Submira, a gente vai falar do Submira amanhã, porque a gente não vai ter tempo hoje, porque aqui a gente está tentando mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para montar o guia, mas amanhã a gente vai falar para vocês, e aí, montei, e agora, o que a gente faz? Está montado, não sei se vai dar tempo hoje, senão vai ser amanhã de manhã, então, pode, lá no nosso sistema de Submira, tem um link para... Amanhã tarde, né Ju, amanhã tarde. Amanhã tarde, desculpa gente, é porque a gente está num horário diferente, eu estou em Chicago, vocês estão aí, aí eu misturo tudo. Amanhã de tarde, a gente vai falar sobre isso, mas sim, você pode mandar a versão nova do guia, tem uma parte no Submira dizendo assim, republicar meu guia, republicar significa, você tem uma nova versão com novos nomes, ou você pode mandar só um e-mail dizendo, eu tenho esse guia, eu quero mudar, número, imagem 48, 49, 50, eu quero mudar e fazer nova versão, pode, deve, para isso nós temos Ricardo Ribeiro, nosso voluntário maravilhoso, que no futuro vai estar trabalhando com isso, mas agora eu vou deixar a Rainha falar, que a Santidão termina, gente, tem que terminar essa parte, tá bom? É muito importante. Então, gente, agora é a hora da, depois de tanta pergunta, né, agora eu vou só mostrar um pouquinho a carinha do programa, para quem não conhece, mas eu acho que todo mundo já abriu, certo? Eu conto com isso, que vocês já abriram aqui, deixa eu só passar o slide, né, então aqui, gente, é a carinha do programa, certo? de vocês aí, que vocês têm, é a carinha do GIMP, né? Então, é o programa que a gente indica para que vocês usem, certo? Tem umas marcas aqui, né? Mas o que é que eu vou falar propriamente aqui? Eu peço que todo mundo abra essa tela, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou falando, e vou dar uns 35 dias, porque eu sei que vocês têm que trocar, né, entre a tela aqui do Zoom, e a tela do programa, certo? Então, eu vou falando bem devagar, para que vocês consigam acompanhar, né? Então, aqui no programa, tem gente que vai estar com uma coloração diferente de fundo, mas basicamente é essa estrutura aqui que vocês vão estar vendo, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem, quando abre o programa, vai aparecer uma janelinha de ok, alguma coisa para concordar, e depois a gente vai ter essa janela bem grande, né, e de em cima, né, no cabeçalho, a gente tem o quê? Os comandos gerais, certo? Que é o que a gente vai usar mais, o arquivo para fazer o salvamento, né, abrir a foto, certo? Tem também editar, selecionar, visualizar, imagem, né, camada, cores, também é um comando que a gente vai usar bastante, certo? Ferramentas, filtros, janelas e ajuda. Aqui na ajuda, ah, Raiane, eu nunca trabalhei com GIMP, estou vendo agora o que você está falando. Então, vocês botem em baixar um manual, certo? Que foi o que eu baixei para começar a usar, o GIMP, e lá tem um manual bem explicado, de usar o programa, certo? Qual a intenção aqui? Não é a intenção de que a gente, que eu ensine vocês a usarem esse programa de edição, vocês podem usar qualquer programa de edição de imagens, certo? Esse aqui é uma sugestão, como eu disse, porque é gratuito. A ideia é só o quê? Que a gente teste, abrir e salvar a nossa foto, do jeito que vai ficar apto a entrar lá no modelo do field, que eu já disponibilizei para vocês, certo? Então, assim, vários recursos do programa, eu não vou entrar em detalhe, porque a gente nem muito tempo tem. Amanhã, na hora do expediente, se a gente estiver individualmente, caso a caso dos guias, a gente abre o programa e vai mexendo nas fotos de vocês, certo? Quem não conseguiu acompanhar, vê a gravação, né? Além dos comandos gerais, a gente vai ter, gente, a janela. Ah, Raiane, eu não estou vendo dessa forma, as minhas janelas estão soltas, certo? Cada computador, a gente vai abrir o programa de um jeito, né? Então, por exemplo, essas janelas aqui, eu acoplei nas laterais, certo? Essa janela aqui e essa janela, certo? Então, pode ser que quando vocês abriram, está de uma forma diferente, mas isso aí vai variar por causa do computador mesmo, né? Foge aqui a nossa alçada. Então, a gente vai ter essa janela de ferramentas, que a gente vai usar para posicionar a foto, para ajustar o tamanho da foto, para cortar a foto, certo? Para mexer. No caso, o pessoal perguntou do fundo preto, né? Eu faço o fundo preto aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe do fundo, mas o que é que eu sugiro? Para ajudar vocês a ter um fundo preto, além de mexer nas propriedades da câmera, né? No diafragma da câmera de vocês, e tentar também o ambiente, certo? Não pegar um ambiente muito iluminado. Eu uso muito, gente, a malha é lanca preta. Então, eu fiz um fundo preto, certo? E eu levo para campo esse fundo. Então, eu tenho um mini estúdio para bater as fotos. Eu levo esse fundo preto, e aí eu bato as fotos relativamente próximas. Eu dou uma distância, porque para a foto não, a luz não refletir, né? E ficar muito, refletindo muito na flor, né? Na estrutura. Então, assim, eu sempre levo um fundo preto, né? Que é essa malha de elanca que eu uso, certo? Já para ajudar nessa edição das fotos, né? Porque isso dá muito trabalho, certo? Além disso, tem essa janela geral, né? Aqui que a gente vai abrir a foto. E tem essa janela lateral, que eu não sei em que lateral vai estar de vocês, mas é uma janela de opções de ferramenta, né? Aqui a gente vai ter opções para mexer nessas ferramentas aqui, e a gente vai ter as camadas. Então, todas as fotos que eu for adicionando aqui, elas vão aparecendo, certo? E aí eu vou conseguindo manipular cada uma dessas fotos, que aqui nesses programas de imagem, a gente vai chamar de camadas, certo? Ok? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desapresentar, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas eu vou deixar ele apresentar essa apresentação aqui, e eu vou abrir no meu computador o programa, e abrir algumas fotos de teste, só para a gente cortar elas, colocar elas no modo vertical, ou no template quadrado, ou horizontal, e aí a gente incorpora elas no template, que é a próxima etapa, certo? Tudo bem aí? Tudo bem quem está gerenciando a sala? Está tudo bem. Pronto. Então, assim, eu vou... Mudei aqui, né? A vista. Eu tenho uma pergunta que eu vou responder aqui, tá? Rapidinho? Tá. A Rainha já falou sobre o GIMP, né? Que ela usa, pelos motivos que ela usa, mas pode montar o guia do jeito que você quiser. A outra pergunta, por que a gente usa documento do Word? Por quê? Por quê, pessoal? É mais acessível. Todo mundo tem acesso, sabe? A gente tem que sempre pensar nessa questão da acessibilidade. Você tem capacidade de desenho super fantástica? Você é um desenhador? Você tem todos os programas do Adobe, que custa muito caro? Ou você pirateou ele? Tudo bem. Então, você usa o que você tiver para montar. O importante é que, ao final, a gente quer... Você usa o que você quiser para trabalhar suas fotos. A gente quer que você, ao final, nos mande um Word doc para a gente ter a possibilidade de editar, colocar número, melhorar suas fotos se precisar. Tá bom? Então, agora, quem trabalha direto com Adobe InDesign, que já é um super, né? Um nível super elevado de desenho, aí você manda por PDF. Mas a gente realmente aprecia quando vocês mandem um Word doc, porque a gente tem a capacidade de corrigir qualquer erro de desenho. E a gente mesmo faz a conversão para o PDF usando o nosso programa. E aí, minimaliza os problemas no futuro e faz o processo de edição e publicação mais rápido. Pronto. Então, assim, estou abrindo aqui para vocês. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar essa apresentação e a gente vai para o espaço do... Isso, isso. Faz uma combinação, Carlos. Você faz uma... Agora, gente, que eu não estou apresentando, estou conseguindo ver o chat. Faz uma combinação, tanto das ajustes na câmera, certo? No ISO, no diafragma, quanto no... Também ajuda fazendo esse fundo, né? E aí vocês conseguem... No próprio GIMP também, vocês conseguem selecionar, se tiver um fundo padrão atrás, vocês conseguem selecionar essa... Pela tonalidade, pela cor, e aí vocês conseguem remover e aí usar um fundo totalmente preto, certo? Então, assim, tem como manipular isso também. Mas ajuda se você, Carlos, já deixar essa imagem um pouco mais do fundo escurecido e o detalhe do objeto, do organismo, e se você trouxer o fundo, certo? Facilita muito usar um fundo preto também. E aí vai depender da sua câmera também, né? Está dando para ver o programa, gente? Porque é um pouquinho mais pesado, né? Apesar dele ser um programa leve, certo? Não é como o Adobe Photoshop, né? Que você vai... É bem pesado, então, quando eu uso o Photoshop, eu não consigo fazer muitas coisas no meu computador, né? Não consigo otimizar aqui. Mas o GIMP é um programa mais leve, né? E aí é como eu mostrei para vocês. A gente tem os comandos gerais, né? Nessa faixa de cima, né? Do programa. A gente tem as ferramentas que a gente vai utilizar para manipular as nossas fotos. E a gente tem aqui na lateral direita o espaço para a gente observar as camadas, que são as imagens que a gente vai trazendo, e algumas propriedades das ferramentas, certo? Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes do GIMP mesmo. A gente vai abrir a foto e vai redimensionar essa foto. Se vocês quiserem mais detalhes, tem um monte de tutorial do GIMP, né? Disponível na internet e também tem o manual, certo? A gente vai disponibilizar também ao fim do workshop todo. A gente vai mandar o manual do GIMP para que vocês, quem não tem essa prática, vá se familiarizando, né? Então, gente, aqui, para abrir a foto e começar a manipular no GIMP, vocês vão na... Eu vou fazer essas pausas para que vocês consigam ir fazendo também, certo? Então, vocês vão em arquivo, ó. Eu vou fazer umas pausinhas para que vocês acompanhem, né? Arquivo, certo? E aí, o que a gente tem que fazer em arquivo? Que é o comando que a gente vai utilizar para abrir essa imagem. A gente vai abrir a camada de imagem. Então, a gente vai abrir esse arquivo de imagem, né? O que foi que eu pedi para vocês? Que vocês guardassem em uma pasta para ficar mais fácil de achar, né? Então, fazer como eu fiz naqueles guias lá. Eu já deixo tudo separadinho por família, né? Por espécie. E aí, eu vou só tirando das pastas e abrindo em sequência. E aí, quando as camadas ficam aparecendo aqui, eu já sei quais são as fotos, né? De qual espécie é, certo? Então, eu vou esperar alguém dizer aqui no chat que está ok. Conseguiu chegar nesse comando aqui. Arquivo, abrir, né? Podem falar aí. Então, aqui, quando a gente apertar arquivo, abrir, a gente vai abrir outra caixa de comando, né? De diálogo. E aí, vocês vão buscar a pasta que vocês guardaram essas fotos, certo? Então, eu guardei lá no desktop. Eu fiz uma pasta aqui, ó. Tem diversos inglês e workshop, né? Então, eu fiz a pasta do workshop e eu estou escolhendo aqui essa pasta e eu vou clicar nas fotos, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Duas fotos que eu vou utilizar para a gente manipular, né? Para a gente redimensionar e deixar no padrão do nosso template, vertical, no caso, ok? E isso vai valer para qualquer template. Vocês checam lá. Tanto o template vertical, quanto horizontal, quanto quadrado. É só checar as dimensões e aí vocês ajustam, certo? Isso vale para qualquer template e de acordo com o organismo que vocês estão trabalhando. Então, eu vou clicar na foto, né? Alpine aqui, ó. E abrir, certo? Aí, ela está deitada, né? Então, eu vou pedir para rotacionar para ela vir em pezinho, ó. Essa foto, certo? Todo mundo conseguiu abrir sua foto aí? Sim, tudo bem, Ricardo? Aí no chat? Sim, Rayane. Está tranquilo. O povo está tranquilo. Está conseguindo abrir, né? Como eu disse, quem não conseguir, quem se perder, pode deixar para amanhã a gente ir fazendo, né? Que aí dá certo. Então, essa foto aqui, gente, está do jeito que eu bati no meu celular. Então, assim, as dimensões, né? A resolução, certo? E o que é que eu tenho que fazer? Para publicar no guia, eu tenho que deixar da forma que ele vai entrar lá no template que a gente disponibilizou para vocês, né? Então, eu mexi para abrir no comando arquivo, certo? E para manipular essa foto, eu vou mexer em que comando? Eu vou no comando imagem, certo? Imagem. E aí, a gente vai trabalhar o quê? Eu não quero cortar essa foto agora, certo? Eu vou deixá-la da forma que está. Eu vou só ajustar as dimensões e já vou deixar salva ela para a gente colocar no template, né? Então, imagem. E eu vou o quê? Tem várias propriedades aqui que vocês podem fazer. Achatar essa camada, combinar várias camadas, colocar gra... Configurar essa grade externa, né? Que vocês estão vendo esse padrão de métrica, né? De cima. Enfim, fazer várias coisas com essa imagem. Mas a gente vai o quê? Redimensionar. Porque eu quero trazer das dimensões que estão para as dimensões do padrão do guia, certo? Então, redimensiona a imagem. E aí vai aparecer outra caixinha aqui para mim, né? Então, tem algumas informações que são essenciais para a gente colocar lá no nosso guia, né? E lá no... Nas nossas diretrizes, a gente já deixou claro quanto de dimensões e quanto de resolução, né? E aí eu já disse para vocês. Aqui já está no padrão que... Que é, né? Que a gente define pixels por polegada, certo? Que é inch. E aí pode estar em outro padrão. É só vocês trocarem, certo? A resolução. E aí vocês ajustam, né? Então, aqui o que acontece? A gente sempre pede o quê? Que a foto de vocês tenha resolução o quê? 250, certo? Vocês vão olhar que quando eu ajusto no eixo... Então, a gente tem dois eixos da imagem, né? O eixo Y da imagem e o eixo X, certo? Então, eu estou ajustando a resolução nesses dois eixos, certo? Então, eu botei 250 aqui, ó. E automaticamente eu já ajustei tanto ela no sentido horizontal quanto ela no sentido vertical, certo? Tem algum áudio ligado. E aí eu tenho que ajustar essa resolução nesses dois sentidos. Ah, Raiane, isso é automático, certo? Esse cadeadozinho, ele tranca, né? Então, se eu ajusto num eixo, eu ajusto no outro, certo? A resolução da imagem. Se eu quiser ajustar só num eixo, eu posso manipular isso aqui, ó, e desbloquear, certo? Isso vale para tudo aqui do programa. Sempre tem esse ícone, né? De bloquear ou desbloquear para você manipular essas dimensões, certo? E aí eu quero também mexer no tamanho da minha imagem, porque a minha imagem, para entrar lá no template do field, tem que estar o quê? 375 de largura, no caso do template vertical, tem que estar 375 pixels de largura e 500 de altura, né? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou trazer esses valores aqui, certo? E ele já vem por quê? Porque já há uma razão definida, né? Para esse... Já está bem delimitado mesmo, a largura e a altura, certo? E aí depois que a gente definiu isso, se eu quiser ajustar sem ser esse automático, vocês podem só desafixar isso aqui e fazer o ajuste fino, né? Que eu chamo, certo? Rayane, vou ter que te interromper, Rayane. Diga. O pessoal aqui está perguntando para você parar um pouquinho e repetir. Luciana Mello está dizendo que ela não entendeu e ela também está perguntando se o X e o Y tem que estar 250. Repete, por favor. A largura 375. Certo, certo. Pronto, pronto. Eu vou mais devagar porque vocês estão nas duas telas, né? Então, eu vou fazer de novo, certo? Então, eu abri a foto, né? E vim aqui, imagem, Luciana, e vou redimensionar essa imagem para os padrões do nosso guia, né? Então, a gente tem dois comandos aqui, tamanho e resolução, certo? A gente quer resolução em toda a imagem, certo? Então, a gente vai querer a resolução nos dois eixos, tanto no X quanto no Y, certo? Então, você coloca 250 para os dois, certo? Tem que ser 250 para os dois, para toda a imagem ficar nessa resolução, certo? Porque tem uma forma, aqui a qualidade vai ser uma interpolação dessa resolução nos dois eixos, certo? Aí é mais fotográfico e eu não tenho tanto conhecimento, mas assim, traga a resolução dos dois eixos da sua foto, ok? Então, sempre deixem o mesmo, né? Em casos específicos, vocês podem fazer diferente, isso vai depender da solicitação, né? Assim, da diretriz, certo? No nosso caso, a gente quer 250 em toda a foto. Quanto à largura e à altura, está dando para acompanhar, Ju? Quanto às dimensões, a gente tem o quê? No nosso template, é porque eu não estou com ele aberto aqui, mas lá naquele slide eu mostrei para vocês. Então, as dimensões que a gente trabalha são o quê? No formato vertical ou no horizontal, é só inverter, a gente vai trabalhar com 375 pixels, ó. Então, a unidade aqui está pixels, as unidades podem ser percentual, polegada, milímetro, pontos, né? Paicas, centímetros, mas lá na nossa diretriz, a gente traz em pixels, certo? E aí a gente trabalha com o quê? Para uma foto vertical, que é a mais adequada para plantas, né? As dimensões. A gente tem o quê? 375 pixels de largura e 500 pixels de altura, certo? Então, vocês vão definir isso para que essa foto entre lá no modelo certinho. Deu certo, Luciana? Pode falar aí para eu... Eu seguir? Tudo bem, Juliana, Ricardo? Quem está gerenciando? Tudo ok. Pronto. Então, Luciana, a gente vai o quê, ó? Deixar nos padrões para que se adequem ao nosso modelo, né? 375 de largura, no caso de um template vertical, certo? E 500 de altura, né? Então, aqui a imagem já está com 375 pixels de largura, 500 de altura e 250 de resolução em toda a imagem, né? Tanto no eixo X quanto Y, certo? E aí, diga. Qual que seria o tamanho da imagem para a horizontal, a largura e a altura? Pronto. Para a horizontal, é o contrário, certo? Então, a largura vai ficar 500 e aqui vai ficar a altura 375. Como a imagem já está na vertical... Esqueci o nome de quem perguntou. Helena, né? Como a imagem já está na vertical, Helena, aí ela fica diferente aqui, o valor, certo? Mas aí, se você trouxer... Se a gente cortasse aqui mais horizontal, já ficaria certinho, certo? Então, é só em 30. E a resolução é a mesma, né? Independente. Isso, independente. Agora, para a foto quadrada, Helena, os valores são diferentes. Eu não me recordo aqui, mas são 400 e poucos pixels de largura e também 400 e poucos de altura, certo? É só olhar lá naquele slide lá no site. Mas o vertical e horizontal é só inverter, né? A largura e a altura, certo? Obrigada. No caso aqui, gente, por que eu vou usar a vertical? Porque a foto já está na vertical, certo? Aí eu vou usar o padrão vertical, ó. Já vai certinho. 375 e 500, certo? Mas se você tiver uma foto no animal, né? Deitado, assim, mais horizontal, aí você coloca invertido as dimensões. A resolução é a mesma para todos os modelos, né? Que a gente tem. Então, eu redimensionei, ó. Vejam que a foto ficou pequenininha, né? Por quê? Porque ela foi redimensionada para uma dimensão menor, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou lá na base do programa, vocês têm pixels, tem px e tem um zoom aumento, ó. Aí o meu está em 18%. O que é que eu faço? Eu aumento para 100 para ver melhor a imagem, certo? Mas é só a questão do que essa foto realmente teve as dimensões reduzidas, né? Então, a gente está trabalhando com fotos menores para entrar lá no template, certo? Vai. Vai. Diz. Um momentinho. Só para esclarecer um pouquinho. O Rafael Barbosa fez um comentário muito bom aqui. É o seguinte. Ele disse que no nosso template novo está 400 e 600. Mas é para quadrada, né? Para quadrada, né? Está quadrado, tá, Rafael? E outra coisa para avisar vocês é que a gente está dando só a dimensão básica desse template. Vai ter um template só para vertical, nesse sentido horizontal, nesse tamanho. Mas como o pessoal queria ter uma... Como o pessoal está pedindo para a gente templates, modelos, uma variação maior, umas fotos maiores. Então, quando vocês receberem todos esses modelos, são seis modelos, vocês vão ver que cada modelo traz a instrução lá no quadrado e diz, esse é o tamanho que você vai cortar, tá? A gente não tem condições de aqui explicar cada modelo e cada tamanho, mas esse aqui é só o básico para vocês pegarem o básico do GIMP, tá? Só para vocês entenderem o processo. Cortar, dimensionar e jogar dentro do modelo, ok? Outra coisa, o pessoal está tendo muito dificuldade com o GIMP fazendo perguntas. É o seguinte, não vai dar para aprender a usar agora, só de uma vez. Eu demorei... Quando eu comecei esse projeto, o trabalho com a Adobe Photoshop foram três meses de curso, só para eu fazer. Então, vai demorar, tá, gente? Paciência que dá certo. Só que amanhã, à tarde, quando a gente tiver esse horário só para treinar, todo mundo treina, tá ok? Eu coloquei aí, o Ricardo colocou aí o horário, porque você está perguntando, qual é o horário? Está no seu e-mail, mas a gente colocou aqui o horário de amanhã, tá? E hoje à noite, vocês vão receber o link de acesso. Tá bom, pessoal? Obrigada. Pronto. Tudo que a Ju falou, né? Essas dimensões que eu estou dando para vocês, gente, é só de um dos nossos modelos, né? Eu mandei para vocês três modelos, só que a Helena acabou de perguntar, né? Ah, e para o horizontal e para o vertical? Então, para cada modelo, tem as dimensões. E lá no template, se vocês olharem na primeira, no primeiro espaço, é essa diretriz aí. Resolução, dimensão, certo? E vão ter outros modelos, né? Mais largos, certo? Então, aí, cada modelo de vocês, vocês já vão ter a orientação do que vocês vão ter que fazer aqui no programa para ajustar, certo? Então, isso aí vai ser específico para cada modelo, né? Para cada tipo de organismo também. Diga. Por gentileza, depois que redimensionou, como é que você aumentou o tamanho? A porcentagem? Ah, pronto. Aqui na base do programa, vocês devem estar vendo aqui na barra de baixo, deve ter, Helena, um PX e um número. Já vi. Pronto. 66,7. Pronto. Aí você aumenta, né? Você regula. Aí consegue ver maior, certo? Obrigada. De nada. Pronto. Então, essa foto aqui, gente, ela já está no padrão do modelo vertical, né? Que é o que a gente considera. Isso vai variar do que vocês considerarem para as fotos de vocês. Mas, para plantas, a gente considera o melhor formato de foto, certo? Melhores dimensões, né? Para plantas. Para animais, a gente considera o horizontal. Isso vai variar para aves, as quadradas, né? E aí eu vou salvar, né? Eu não vou trabalhar muito na coloração e tudo mais, porque senão a gente entraria até 10 horas da noite, né? Então, a gente vai trabalhar em redimensionar e salvar essa foto, certo? Então, para salvar, Raiane, a gente vai em arquivo de novo, certo? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai, gente, a gente pode fazer duas coisas. Salvar esse projeto, né? Salvar esse arquivo do GIMP, né? Mas é que não vai salvar. Quando eu aperto o arquivo, ó, salvar como? Eu vou salvar esse projeto aqui do GIMP, certo? E eu quero não, eu quero salvar direto como foto, certo? A foto em si, não essa página do GIMP com a foto. Então, eu vou apertar em exportar como, export as, né? Tá em inglês. Acho que de vocês também tá em inglês, né? Então, essa parte aí, ó. Arquivo, exportar como. Todo mundo achou isso? Ricardo, Ju, tudo ok aí? Tudo ok. Bom, até agora tá ok. Pode prosseguir. Pronto. E aí, vocês vão o quê, ó? Já tá dizendo aqui no comando. Exportar a imagem atual para outros formatos, né? E aí, o formato que a gente explica, o formato que a gente quer, é o quê? O formato JPG. Como eu falei pra vocês, por que a gente adota o JPG? Porque ele é o formato mais leve, né? Assim, dos mais usuais, é o formato mais leve pra gente colocar no guia, né? Então, vai aparecer essa outra caixa de exportação da imagem, certo? E aí, o que que acontece? Eu já tenho o nome, né? Ó, Alpinha e a família. Zingy Beráce. Só que essa foto aqui já tá na dimensão correta, ó. Vejam o tamanho da foto original, ó. Tava 3 megabytes, certo? E eu já tenho o tamanho na foto, no modelo dimensionada, certo? Então, eu vou botar só aqui, ó. Foto formatada. Já tá no modelo do template, certo? Tá em JPG, né? Que é o formato que eu vou usar. Eu botei formatada, gente, só pra eu saber, né? Que foi formatada. E aí, eu vou colocar na pasta dos guias de campo que eu fiz, né? Pra trabalhar com vocês, ó. E vou exportar, certo? Ó, eu vou exportar. Quando eu fizer isso, vai aparecer outra caixinha, né? Outra caixinha na hora de exportar. Aí, lembra daquela coisa da qualidade que eu falei pra vocês, ó? Então, a gente tem aqui, gente, o padrão de qualidade dessa foto. Como é que eu quero salvar essa foto? Né? Com qualidade baixa, zero, ou com qualidade alta, certo? Qual é a sugestão? Sempre entre 90 e 100, né? Que é o 9 e 10 lá que eu botei na apresentação. Certo? Então, salvem na qualidade máxima possível do JPG, certo? Alguma dúvida que o chat tá piscando? A Renata tá com dúvida, né? Sobre os salvamentos. Talvez você repetisse um pouquinho novamente. Pronto, pronto. Então, eu vou voltar aqui, certo? Me digam se... Quando vocês não estão conseguindo acompanhar. Então, pra salvar foto redimensionada, a gente vem em arquivo e vai exportar como, certo? Essa foto. Ok? Exportar como. Quando eu fizer isso, exportar como... Tá acompanhando, Renata? Tudo ok aí? Eu vou ter uma nova caixa pra exportar essa imagem. E aí, aqui, tem o título já que já tinha da imagem, né? E eu não quero que essa imagem sobreponha a antiga, que ela tava com a dimensão maior. Eu sempre deixo a imagem em base, né? A imagem real, certo? Na dimensão real dela. E aí, eu coloco formatada, né? Que é a versão que eu vou colocar no template, certo? Nas dimensões do template. Formatada. E aí, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou exportar essa foto. Tudo bem aí, tá? O Renata conseguiu acompanhar? Sim, sim. Então, gente, quando eu apertar exportar, a gente vai ter o quê? Uma nova caixa que vai aparecer pra gente definir a qualidade da foto, certo? Então, a qualidade dessa foto, a gente sempre pede que vocês o quê? A melhor qualidade possível. Então, vocês escolham 100, certo? Isso aqui vai estar relacionado com o tamanho que vai ficar essa foto, né? Quanto mais qualidade, maior o tamanho. Mas essa foto já não tem um tamanho muito grande por causa das dimensões. Então, não tem problema. salvem com qualidade 100, certo? Ó, parâmetro de qualidade do JPEG, né? Então, salvem com 100 e apertem o quê? Essas configurações, eu já deixo essas configurações pré-definidas no programa, certo? E aí, vocês apertam, ó, exportar, certo? E aí, essa foto já foi lá pra pasta configurada, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Não sei como estamos de tempo. Eu vou fazer mais uma foto e aí a gente vai abrir o template do museu, certo? Tudo bem, Ju? Raiane, nós estamos a... Meia hora de acabar o nosso recurso. Certo, peraí só um momentinho que eu vou acender a luz. Pronto. Ó, Raiane. Diga. Acho que, como o seu tá pré-definido, eu acho que algumas pessoas não estão vendo a caixa pra definir a qualidade da foto, aquela caixazinha que digita o número mesmo. Certo. Não estão conseguindo ver essa caixa da qualidade, né? De toda forma, se vocês não conseguirem ver, gente, vocês exportem e aí a gente pode ver nas propriedades da imagem depois quanto que tá de qualidade. Certo? Tudo bem? Certo, Ricardo? Mais alguma coisa de pergunta? Certo. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Pra gente repetir, né? Isso aí a gente vai fazer amanhã de forma mais individualizada, nem tanto, porque temos 106 pessoas, né? Mas a gente vai tentar, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma foto e a gente vai trabalhar no template, certo? Então, deixa, ó. Pra abrir uma nova foto, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir em, de novo, sempre arquivo, certo? Então, eu vou vir em arquivo, abrir, né? E aí, ó, vejam que aqui na pasta eu já tenho o quê, ó? A foto original, né? Que eu não mexi e a foto que eu produzi, né? Ó, a foto formatada, certo? Essa foto ficou com 346, né? Ó, KB de tamanho, certo? Essa foto em JPEG, né? E aí, eu deixei outra foto pra gente trabalhar, né? Também na vertical, certo? E aí, eu vou abrir ela pra gente só salvar também nas dimensões e abrir no modelo, né? Então, essa tem essa outra foto aqui, ó. A gente vai abrir, né? Só pra vocês repetirem. Eu vou ser um pouquinho mais rápida, certo? Então, tá aqui a foto. Ela já tem... Como é o hábito, ele já tem um sentido, né? Vertical, nesse caso. E aí, eu vou manter, né? Mas, como eu disse pra vocês, vai variar de acordo com a posição e com o template que vocês escolherem. E aí, pra redimensionar de novo, a gente vai em imagem, né? Redimensionar imagem, certo? Eu tô indo um pouquinho mais rápido por causa do adiantado da hora, né? A gente vai redimensionar imagem e é como eu falei pra vocês. As dimensões, como a foto tá vertical, eu vou seguir esse padrão vertical, porque eu vou usar o template agora vertical pra mostrar pra vocês, né? Então, a dimensão aqui, eu vou alterar pro modelo do FIUT, 375, 500, e a minha resolução tem que ser no mínimo 250, né? Então, 300 seria ideal, mas assim, no mínimo 250 pra trabalhar aqui com as fotos pro guia. E aí, eu redimensiono essa foto. Pronto, vejam que ela ficou bem pequena, porque eu redimensionei daquele tamanho bem maior, né? Daquela dimensão bem maior. Aí, eu mexo na base do programa, ali na barra de base, e dou uma aumentada pra ver essa foto. Então, eu aumentei o zoom pra ver a foto toda. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou exportar essa foto pra gente jogar ela no modelo, né? Então, de novo, a gente vem em arquivo e vai o quê? Exportar como. Agora, eu sugiro que todo mundo só acompanhe, né? E aí, depois, a gente faz no horário amanhã. Então, aí, aqui a gente tem o nome já, eu coloquei o nome da espécie, a família, e eu vou colocar a formatada, que é a foto que a gente vai usar, né? E exportar essa foto. Então, lá embaixo tem exportar, vou exportar. E aí, tem gente que não tá aparecendo a caixinha, né? De qualidade, certo? Então, assim, o que não estiver aparecendo, a gente vê na própria propriedade da imagem se não tá, certo? Se tá lá, quanto tá de qualidade, né? E aí, eu vou regular a qualidade, vou aumentar aqui, ó, e vou exportar a minha imagem, certo? Então, a gente já trabalhou, assim, o básico do básico do básico. Como a Juliana disse, a gente não tá propondo ensinar o GIMP, né? Só ensinar como tem que ficar na dimensão do guia, certo? E aí, vocês vão trabalhando com o programa depois, né? Agora, gente, eu vou deixar de apresentar essa aba pra ir com vocês pra aba que tem o template no board, certo? Dúvidas? Sim, Rayana, eu tenho uma. Na hora que eu terminei o salvamento, eu salvei com o arquivo. Ainda não coloquei no template, no modelo, né? Isso, não colocou no modelo, Helena. A gente salvou só o arquivo, né? Que a gente vai agora... Agora eu vou abrir o documento em doc e a gente vai fazer isso, essa inserção, né? Esse arquivo já tá no padrão que vai entrar dentro do modelo da gente. Perfeito, obrigada. Pronto, e eu vou compartilhar com vocês. E sempre lembrar, né? Ô, Rayana, sempre lembrar eles que nunca substituir a foto original, né? Porque você pode acabar perdendo a sua foto. Isso, nunca salvem em cima da foto original, certo? Mantenham a foto que vocês têm com as dimensões originais, né? Porque senão vocês vão perder essa foto original, certo? Botem outro nome, né? Como eu fiz lá, ó, formatada. Certo? Pra que vocês não percam o arquivo original. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que pedir pra vocês a foto original pra mexer, né? E tudo mais. Roberta, aí é com a Juliana. Juliana, tem alguma... Acho que não, né? Hoje, disponibilizar. Oi. Cadê meu vídeo? Oi. Só pra todo mundo saber, a parte técnica dessa apresentação da Rayana vai ficar disponibilizada para os inscritos e participantes do curso. Vocês vão receber um link privado pra acessar e escutar tudo de novo e repetir. Outra coisa. Não precisa se desesperar sobre o acesso a essa informação, porque na página do web tem uma sessão que diz como fazer meu guia. Toda essa informação. Como fazer seu guia? Qual dimensão? Os modelos. Toda essa informação tá já disponível. Toda essa informação tá disponível na página web e a partir do próximo mês de junho vai estar atualizada. Tá bom? Então, a partir do mês de junho o junho vai estar atualizado. Quando a gente mandar pra vocês o certificado do evento vai vir um pacotizão. Pacotizão. com esses modelos com essa anatomia que vocês estão vendo agora a gente chama anatomia do guia vai ter os links, tá? Vai ter toda essa informação desse pacote para vocês. Tá bom? Então, não precisa se não deu pra notar não consegui vai estar disponível a gravação e o pacote de informações de material pra vocês e também outros links tipo assim vai ter lá um link pra um tour virtual do museu que o pessoal tem curiosidade de ver dentro do museu tudo isso vai estar no mesmo pacotinho. Não vai chegar pra vocês amanhã não vai chegar pra vocês segunda-feira vocês vão ter que dar um tempinho pra gente mais duas semanas pra gente mandar o material e o certificado. Tá bom, pessoal? Mas chega chega tudo então aí vocês podem ler depois isso aqui é só gente, abrir os olhos né? Começar não é o agora vocês vão praticar né? A montagem. Então, como a Ju falou eu queria só mostrar pra vocês né? o modelo essa página aqui vai ser atualizada com os modelos novos né? Com novas informações mas essa é a página que a gente ainda tem lá no site né? Do Filt dos guias de campo então vocês vão encontrar essas informações e esses três templates aqui ó então o modelo para fotos verticais que a gente considera melhores pra plantas o modelo com fotos horizontais melhores pra animais isso vai ser um critério de vocês certo? Isso aqui é uma indicação né? E o modelo com fotos quadradas em geral é mais usado pra pássaros certo? Tem essas especificações todas quanto a anatomia do guia que é essa toda essa estrutura do guia as informações que tem que ter e como é que as imagens tem que estar dispostas né? E aí aqui eu trago pra vocês os modelos que eu disponibilizei lá no Drive né? Que a Juliana me passou os modelos e eu disponibilizei lá no Drive só três desses modelos então o modelo com fotos mais quadradas né? Como vocês podem observar um modelo com fotos no sentido mais horizontal né? Horizontal e aqui nesse modelo horizontal esse não é o modelo que vocês receberam mas aqui é uma sugestão é uma pergunta é um modelo né? Que Juliana por exemplo perguntou logo no início eu posso incorporar outros elementos no guia? Então aqui a gente pode incluir mapas e aí a gente já vai mostrar nos modelos algumas coisas que vocês podem trazer texto certo? O cabeçalho como vocês veem ele se mantém em todos os modelos né? E o modelo vertical que é esse modelo que eu vou trabalhar agora com vocês e aí dúvidas eu vou deixar segurar as dúvidas para a gente ir logo para o modelo certo? Está vendo a apresentação aí ou não? Sim está aparecendo está aparecendo pode terminar a apresentação e a gente depois abre para a pergunta que é melhor é melhor pronto então aqui no modelo que vocês receberam esse modelo quem não recebeu também vai receber não está no screen não está no pronto está não está apresentando né Ju é não está no PowerPoint ainda pronto agora então esse modelo aqui um dos três modelos que vocês receberam foi esse modelo de fotos verticais então como eu disse para vocês tem o cabeçalho que se mantém né um padrão do museu e aqui é a parte que a gente vai inserir nossas fotos então como a Ju já tinha falado no primeiro sempre no template a primeira imagem na verdade vai ser o que? as propriedades isso aqui vai estar em português também né isso aqui está em inglês mas vai ser traduzido para português e para espanhol né Ju? vai estar tudo nesses idiomas e aí aqui tem todas as especificações então vocês não precisam ficar anotando e tudo mais tem todas as especificações no modelo que a gente disponibilizou o tamanho da foto né que provavelmente vai ficar a resolução da foto a dimensão né e a qualidade aí Rainha eu recebi esse modelo já tem essas fotos então essas fotos aqui é só mesmo para que vocês vejam como que fica né então vocês podem só clicar na foto e deletar vai lá no teclado e aperta delete certo? e aí a gente vai fazer o que? eu vou tirar só duas a gente vai inserir aquelas fotos que eu acabei de trabalhar com vocês né então eu vou lá na pasta deixa eu compartilhar a tela inteira né é com vocês tá no Word né de novo tá pronto então eu vou deixar aqui no hoje mas o que a gente vai fazer a gente vai o que agora como eu tinha falado para a Helena pegar aquelas fotos que a gente redimensionou e jogar no modelo certo? vocês estão começando a montar o guia então eu vou lá na pasta padrão e vou eu vou lá na pasta ó e vou o que? pegar apenas as fotos formatadas então eu tenho essa foto aqui ó formatada eu já indiquei porque sempre deixem a foto original né vocês não podem perder essa foto original né vocês manipularam essa foto na dimensão certo? então deixem a foto original então eu vou copiar essa foto ó vou clicar com o botão direito do mouse e vou copiar essa foto ó e vou colar lá no meu arquivo do Word tudo bem aí? copiar e colar só ó clico com o botão direito e copio essa imagem formatada né e aí eu vou pro arquivo em Word e o que é que eu vou fazer? no espaço que eu já deixei em branco eu vou colar essa foto né e vocês observam que a Hayane ela se ajustou mas ela não se ajustou perfeitamente certo? como eu disse pra vocês o Word ele nem sempre vai ficar com as margens perfeitas né então assim quando vocês mandam um guia nesse documento sempre tem alguns ajustes que a gente tem que fazer de margem e tudo mais mas vocês observam que o modelo que entrou direitinho dentro do deixar assim a lateral né entrou direitinho dentro desse espaço que foi disponibilizado né porque tá dentro o que? da dimensão solicitada 375 por 500 pixels deu certo pra todo mundo? Ju? Hayane eu posso fazer uma pergunta? pode não dá pra usar diretamente o comando inserir imagem do Word não? ir lá buscar a imagem? sim dá sim fazer foto de cola? dá dá pra buscar sim Helena eu é que eu é que fiz assim né buscando lá na pasta certo? é porque eu costumo ir pegando na pasta de um a um e trazendo então vocês podem vou inserir imagem né ó então eu vou lá no na pasta deixa eu só colocar é porque como eu tô apresentando gente meu computador tá um pouco lento deixa eu colocar o cursor já na foto que eu quero colocar inserir imagem e aí eu vou na área de trabalho que é onde tá e procurei a foto né ó então a segunda foto que eu formatei foi essa foto formatada ó e ela apareceu certo Helena? então tudo certo né? e aí você já vai direto aqui do Word é até mais prático e aí gente como a Juliana falou a gente não vai entrar de fazer todo o guia né aqui e a gente vai agora só ver essa questão então esse é o template vertical se vocês tiverem outros tipos de fotos outros organismos o template horizontal vai ser mais adequado né? então aqui ó eu vou parar de de mostrar o Word mas o que que acontece? vocês vão fazer isso com todas as fotos que vocês têm né? toda essa formatação redimensiona e vai inserindo dentro desse nosso arquivo base então dúvidas aí em geral Aiane antes de você fazer as dúvidas que a gente tem 15 minutos eu vou falar um pouco sobre o título porque pode ter dúvidas sobre isso já vai estar o título pode pronto o que pessoal? então vamos nos organizar porque nós temos 15 minutos isso o tempo já né? urge isso lembrando de novo pra vocês esse é um curso que são de 5 dias é um curso presencial que eu amo fazer que eu espero que um dia vocês possam fazer a gente vai a campo a gente tira foto a gente volta a gente usa o laboratório a gente corta foto todo dia dia inteiro então esse é um formato que a gente tentou trazer pra vocês amanhã é o dia pra vocês sentarem e fazerem mesmo trabalhar em cima ver o que eu erro etc etc não tem jeito de aprender nada nessa vida do que sofrendo praticando tem que tentar várias vezes várias vezes várias vezes foi assim que eu aprendi inglês aqui nos Estados Unidos errando horrores então pessoal título muita pergunta sobre título aí nós trouxemos dois títulos pra vocês pra vocês terem uma ideia do que pode colocar no título pode colocar logo pode pode colocar logo sim você é uma instituição que pagou você é uma instituição que você precisa colocar logo coloca logo quem é o autor desse guia os autores dos guias devem ser quem tirou as fotos quem identificou as fotos é super importante isso outra coisa é eu paguei o fotógrafo bom você pagou é um contrato você fez com ele você não tem obrigação de colocar como autor outra coisa autores eu devo por obrigação colocar meu professor meu orientador não não é obrigado se você prestar atenção nos guias os guias não vem com o nome escrito quem é doutor quem é professor quem é aluno tá o guia é simplesmente básico seu nome completo sua instituição então não tem obrigação de colocar professor se você não quiser isso vai dar sua negociação dar sua relação com o professor pra fazer esse trabalho tá então não é obrigado e o que mais o primeiro autor é quem trabalha mais é como um artigo quem trabalha mais quem se dedica mais é o primeiro autor é o dono do é o dono do bebê aqui tá bom pessoal a Juliana eu quero botar você como autora a obrigada a gente entra às vezes aí mais como produtoras assistentes na produção a gente sempre fica ali embaixo porque vocês são os autores vocês tem que dar o nome no produto tá bom eu sou autora de guia sou mas porque eu trabalhei com uma pessoa na mesma quantidade livre de trabalho aqui todo mundo é adulto a gente já está no nível elevado da educação não tem mais aquela coisa de fulano chega com 5% de trabalho feito e pá eu quero meu nome lá no segundo lugar no primeiro lugar não é você cada qual tem que colocar seu trabalho aqui não dá para ser uma pessoa trabalhando sozinha todo mundo pulando em cima é um trabalho colaborativo pense nisso outra coisa depois disso tem foto né aí a rainha colocou bem colocou em inglês português para vocês verem às vezes o guia pode ser feito em inglês pode você quer fazer em inglês faça depende para quem você está fazendo guia você está fazendo guia como a comunidade a comunidade de Santa Clara do interior de Goiás vamos dizer por exemplo pense no seu público seu público lê inglês não então faça português tá bom o meu público lê inglês faça inglês você pode o que mais agradecimentos tem uma parte aí embaixo você vai ver esse guia de Amphibians tá em inglês Amphibians de Serra Azul do Pará que ainda não foi publicado vai ser publicado semana que vem tem uma parte aí que fala agradecimentos aí você coloca agradecemos a CAPES agradecemos ao CNPQ agradecemos a a instituição colaboradora e agradecemos ao agradecemos a Daniela Zap pela identificação das cactáceos por exemplo né então é um momento em que se alguém identificou alguma coisa uma planta para você outra você pode colocar bem aí agradecimentos a fulano e ciclano tá bom o que mais outra coisa essa parte aí que tá CCC essa é a parte dos créditos que quando você submete pra gente vai submeter o guia nós vamos você vai estabelecer qual é o crédito que você quer usar o crédito é seu o crédito do museu o crédito é público e a gente vai colocar bem aí pra você na língua que você escolher português, inglês, espanhol o número do guia quem dá somos nós quando a gente recebe o guia o guia vai receber o número que vai ser dado pelo nosso sistema quando eu digo nosso sistema sistema sou eu a Raiane é manual eu trabalho manual deixa eu ver o que mais tá faltando alguma outra dúvida sobre o título ah importantíssimo importantíssimo isso ah eu fiz um guia e o meu guia se chama Orquídeas do Brasil pra você fazer um guia chamado Orquídeas do Brasil você vai ter que ter pelo menos 85% das espécies nesse guia porque é muito ambicioso esse nome se você vai dizer pra mim que você vai fazer Frona da Caatinga aí aí vai ter que apresentar aí muitas páginas não é não então é delimite delimite uma área eu tô trabalhando aqui nessa área protegida essa é a minha delimitação essa é onde eu tô trabalhando é uma é uma família inteira como a Bignoniácea do Ricardo então coloque lá a Bignoniácea da Anze do Maranhola do Brasil a gente evita muito a gente não aceita títulos que dizem todas as Orquídeas do Brasil todas as Cactáceas do mundo porque é muito ambicioso a não ser que realmente como a gente tem um guia da como eu disse pra vocês da Groelândia que são 95 páginas 45 autores todo mundo ali colocou muito trabalho nesse guia pra realmente justificar que tá toda a flora de uma área de uma área protegida eles colocaram tudo pode, pode tá então presta atenção nisso também Raiane eu esqueci alguma coisa? eu tô falando super rápido não, Ju não tudo acho que contemplou tudo do cabeçalho tudo alguém tem pergunta tô vendo um monte de pergunta ô Juliana o Juan tá pedindo uma pergunta ok, Juan Olá, buenas tardes como estão? bem, obrigado olha, uma pergunta é que, por exemplo eu faço a caracterização de orquídeas em três parques naturales ou seja, são três diferentes então, o melhor seria fazer uma guia para cada parque ou poderia ser uma guia para os três parques? uma guia para cada parque eu vou dizer por quê porque, para quem está fazendo a guia vamos a supor vamos a supor que eu estou indo me vou de viaje então aí vou visitar os parques mas eu só tenho tempo para visitar um então aí há uma guia aí para mim eu sei que é específico e aí depois você faz a guia para outro pode ser que claro vai haver como pode ser que são três guias com diferentes parques e as especiais são as mesmas quase mas aí tu pode ser o que? tu pode ser um texto falando do parque um mapa falando do parque por quê? porque esta guia tua guia pode ser usada por turistas não? pode ser usada por mim que sou turista então eu penso que é melhor que tu faz três guias ok muito obrigada de nada pera-me querida aqui estou mas sou na pessoa mais alguém? Ju tem uma pergunta aí que é a questão do Ricardo Castro que a questão é ser o orquídeo por exemplo orquídeas no Brasil ou do Brasil aquela questão que a gente até comentou aquela vez no meu guia e que é uma dúvida entre outras pessoas ok Ricardo eu vou pedir para você colocar sua câmera e você vai então dar a resposta para essa pergunta eu vou falar só no microfone aqui mas a pergunta é a seguinte é igual o Pedro Caralta falecido fez o livro de figueiras ele colocou figueiras no Brasil ao invés de figueiras do Brasil mudou o conectivo se isso aí seria algo aceitável para uma abrangência geográfica maior mas é uma menor quantidade de espécies Ricardo pois é eu desculpa meu erro porque eu queria dizer para o Ricardo Ribeiro responder a sua pergunta foi o mesmo caso do meu também e aí ficou mesmo do seria do estado e não no estado que é o padrão que a gente definiu no nosso guia também embora era uma área abrangente bem grande o estado todo e aí a gente usou também para flora off no Mato Grosso e não no Mato Grosso pessoal eu estou olhando aqui a hora eu sei que vocês estão com fome vamos seguindo vamos terminar nós temos oito minutos oito minutos para continuar Ei Rayane não Rayane não ok pessoal é o seguinte a gente pode fazer assim porque nós temos pouco tempo a gente pode falar brevemente sobre qual é o próximo passo depois de publicar seu guia ou a gente pode deixar para amanhã e vocês podem fazer mais perguntas sobre modelo e template e guia e etc ou dá igual amanhã a gente começa a tarde tem que lembrar que é a tarde no Brasil de manhã para mim vocês vão entrar para a palestra do Lucas essa noite vocês vão receber o link palestra do professor Lucas Marinho eu quero que vocês por favor participem da palestra do Lucas porque ele é um dos melhores produtores de guias que existe fora Rayane ele tem uma capacidade imensa de fazer um ótimo trabalho os guias deles eu recebo esse guia de Lucas e é praticamente pronto para publicar qual é o segredo de Lucas nem eu sei mas ele está disposto a conversar com vocês além disso Lucas Marinho é um excelente promotor de ciência ele é excelente justamente para fazer essa conexão entre a ciência entre os field guys e divulgação e promoção da ciência e é imperdível essa palestra então amanhã amanhã também a gente vai ter sorteio de guia de campo galera ama sorteio de guia de campo vai ser feito amanhã tá bom então apareça aí para a palestra dele depois da palestra dele não tem foto não está pronto você não precisa participar tá bom vai contar as horas de qualquer jeito amanhã fica quem tem foto quem tem uma ideia que quer trocar com a gente vai ter três salas uma com a Rayane estou toda enrolada no guia vai Rayane tenho essas dúvidas burocráticas detalhes coisas estou aqui vou estar lá o Ricardo Ribeiro autor desse guia maravilhoso Big Nonácia com a Loman ele vai estar também junto comigo respondendo as perguntas minissosas botânicas que Juliana antropóloga não conseguirá responder e vamos ter sala com Lucas com Lucas Marinho quer saber mais detalhes do segredo de Lucas ele vai estar lá numa sala com vocês no Google Meet vai ter dois Google Meet vai ser amanhã tá gente e a gente não vai mandar o link das salas para vocês por e-mail vocês vão receber quando vocês verem para a palestra dele a gente vai colocar a gente vai colocar as salas tá bom então é amanhã tem mais alguma dúvida vocês querem que eu fale como é que a gente vai saber né se eu quero que pessoal se vocês quiserem sorteio sorteio de guia amanhã bom pessoal se vocês quiserem eu posso rapidinho Raiane vamos fazer submiro só rapidinho isso é seguir aqui amanhã a gente né continua nas respostas né isso publiquei meu guia não já fiz meu guia tá pronto né pode passar Raiane ó meu guia tá lindo maravilhoso tá pronto pra publicar será será que tá mesmo pare pense nessas quatro perguntas o seu guia tem imagem de qualidade quer dizer quando eu for olhar quando eu for olhar a sua big nonácia ela vai tá perfeita pra mim pra ver dá pra ver tá tudo aquele negócio meio igual meu óculos que a gente não enxerga mais nada segundo você tem imagens identificadas com segurança tá segura essa identificação tá com certeza porque eu vou dizer uma coisa pra você gente uma vez que o guia cai lá no nosso site vai ao público o público cai de pau tá errado eles vão te falar eles vão criticar eles vão baixar então é toda aquela questão da credibilidade do seu material não é meu não é do filmezinho a gente só tá ali pra promover a ciência de vocês então quem faz a ciência são vocês então é importante checar as identificações tá a gente checa a identificação não a gente não checa se aquela foto é é daquela orquídea é daquela daquela binunácea é daquela caquetácea é o que seja a gente não checa o que a gente checa nomes errados estão escrito errado quando o nosso revisor vem claro eles são botânicos eles vão enxergar alguma coisa assim e vão dizer essa foto parece que não é mas a gente não tá checando uma por uma então essa coisa tem que vir mais ou menos organizada pra gente terceiro você tem certeza que esse guia já não foi publicado né se você for publicar um guia de binunácea no estado do Mato Grosso do estado do Mato Grosso aí você não vai poder não porque o Ricardo já publicou então verifique o que tá disponível ali pra ser publicado tá bom quarta mais importante pergunta de todas por que eu quero fazer um field guide por que eu quero fazer um field guide eu já falei isso pra vocês quero fazer só porque minha professora me obrigou quero só fazer porque meus colegas tudo publicaram eu vou publicar não qual é a qualidade do seu material pense na qualidade pense pra quem é esse qual o impacto ele vai servir pra melhorar a conservação ele vai educar o público ele vai atrair o ecoturismo ele vai contribuir no manejo de uma área então pense em tudo isso antes de fazer um guia de campo porque é super importante que a gente contribua para a sociedade de outra maneira vamos continuar nessa história de todo mundo odeia ciência ninguém entende ciência etc porque a ciência tá no nível alto e eu tô aqui ninguém chega perto de mim entendeu essa é a ideia do guia de campo é colaborar pra alguma coisa maior do que apenas o seu currículo pense nisso próxima raia gente submira bom lá na nossa página quando você tiver certeza que tá pronto você vai submeter seu guia onde você vai conseguir esse link pra submeter na nossa página web tem português espanhol e inglês vai ter francês mas não agora mas aí tem português você vai entrar nesse link você vai submeter o seu guia em português porque tem um contrato que você tem que assinar você tem que entender e aí você vai mandar pra gente vai demorar anos pra publicar não tô brincando não vai demorar anos vai demorar meses nós temos 275 guias esperando nós temos um processo de edição um processo de revisão dos especialistas aí a gente manda pra vocês a maioria dos especialistas fazem isso voluntariamente a maioria do pessoal que vocês estão hoje interagindo aqui sem ser eu trabalham voluntariamente então é tal coisa a gente tem que sempre ter a paciência de esperar a publicação um artigo demora um ano pra publicar não é isso? é mais ou menos por aí vocês vão conhecer a dinâmica da publicação nisso aí e aí próxima por favor próximo o Jair perguntou ai gente quando vocês mandarem o guia vocês vão receber sempre meio assim feinho que não faz sentido aceitem porque aí tá a confirmação da sua publicação tá? o Jair perguntou se sempre tem que mandar pro especialista antes de publicar seu guia sim tem que mandar pro especialista se você tem especialista que se pode mandar por favor mande a ideia é trabalhar colaborativamente a maioria dos especialistas do Brasil sabem dos guias de campo eles sabem que existe eles estão produzindo guias e aí eles podem demorar né a revisar que o pessoal faz trabalhos de campo etc mas seria muito bom a não ser que você esteja muito seguro de que seu guia tá identificado corretamente agora chegou pra gente a gente achou o erro a gente vai falar pra você ó tem um erro aqui tem um erro ali tá pergunta Jayane pode deixar o último slide gente eu vou dar meu discurso de encerramento a gente vai se ver amanhã né e lembrando que no último dia no sábado vão ter três palestras aí vai ter uma palestra do Rubens Queiroz professor Rubens Queiroz maravilhoso com imagem ele vai falar pra vocês sobre como tirar boas fotos como conseguir boa qualidade de imagens a gente vai ter Marco Santana especialista em fungos né uma outra área que o pessoal pode estar aqui perguntando ele também vai falar pra vocês sobre sobre como fazer um guia de campo de uma maneira de como um trabalho mais comunitário mais envolvendo a comunidade etc como trabalhar nesse projeto como fazer o guia funcionar pra você num projeto de extensão nós vamos ter a Ana Kelly falando sobre o contexto da Amazônia a Ana Kelly é mãe cientista e uma das maiores a maior produtora de guia de publicadora de guia de campo na Amazônia então vamos ter essas três essa foto aí pra vocês pra deixar pra vocês o seguinte esse aí foi o último curso presencial que eu dei no Brasil e foi em Santarém do Pará onde eu cresci com muito orgulho então esse eu termino essa foto pra vocês só pra vocês saberem que era assim que eu queria que fosse era assim que eu queria que a gente tivesse todo mundo reunido e juntos mas aí qual é a vantagem a vantagem é que o virtual eu viajei pra todos os estados do Brasil hoje e vocês tiveram esse acesso que antes vocês não teriam então é isso aí gente eu espero que vocês no final do curso esses guias que eles estão segurando não são guias que eles fizeram tá eles pegaram guias pra tirar foto de outras pessoas pra vocês saberem que o processo demora vamos fechar que horas tem gente 6 e 2 6 e 2 só deixa eu fechar falar um negocinho aqui que é uma dúvida que outras pessoas que eu vi ao longo da palestra sobre a questão dos guias como a validade dos guias em relação ao látis ou currículo acadêmico tá tá gente vamos fechar aqui essa apresentação eu peço paciência de vocês pra responder essa pergunta pode tirar a apresentação eu vou colocar aqui a galeria a galeria do pessoal ok antes de responder essa pergunta eu gostaria de pedir de vocês autorização pra fazer aquele famoso screenshot como é que fala em português a gente diz print o print é da tela toda se vocês quiserem colocar suas fotos vão colocando eu anotando porque é cerveja meu Deus do céu não tá gravado tá gravado eu já vou lembrar da cerveja pra vocês terem me dar como eu gosto de cerveja né porque aí cada um de vocês uma cerveja a festa é grande a gente vai tirar esse print eu acho que tem como tirar o pessoal que não quer mostrar eu nem sei mais como faz então a gente vai fazer um print com o pessoal pra gente ter pra eu lembrar vocês também porque tem gente que vai no congresso e diz assim lembra de mim eu tava no teu curso mas aí eu sempre fico estudando as carinhas eu vou até mostrar pra vocês aí eu vou com aqui pra trás ai meu Deus do céu bem aqui nesse outro lado ai meu Deus peraí que eu sou meio ruim de ai na minha parede desse lado lá tu não anda errado aquele lado lá é só o pessoal o pessoal que fez guia a gente fez um guia dos autores de guia foi lindo então bora tirar uma fotinho todo mundo ah Gustavo ou quem seja que você quer Gustavo eu não tô conseguindo abrir a minha diz que vocês estão controlando é Flávia Flávia mas por quê calma aí deixa eu ver aqui Flávia peraí o Gustavo o Gustavo que é o dono agora vem Flávia desculpa que eles colocaram no castigo eu não sei como aconteceu ah não desculpa eu cliquei errado agora agora de novo de novo ok vamos fazer uma fotinha eu tinha dado certo tinha dado certo agora tirou de novo é porque quando clica em cima e se muda o número de participantes clica no que tá do lado é mudou agora saiu de novo não apareço mas não vai ter que ser cinco print porque tem cinco telas só cabe tá vamos lá ô Flávia você tá aparecendo aqui na lista ela tá tá acho que agora vai agora sim agora deu oba vamos lá todo mundo calma aí então eu acho que todo mundo pode pode quem puder faz também porque a gente fica com as posições diferentes né em cada tela tá então vamos lá fiz um aí vou nas outras telas também então pessoal podem segurar o sorriso ou podem ir conversando também muito bom ver várias caras conhecidas de gente que a gente vê faz faz tempo que não se vê ou uns que a gente tá se vendo bastante online né legal gente olha eu tô sorrindo isso aí fiz fiz duas aqui não quiser fazer mais fica à vontade eu vou fazer aqui Ju faz uma pose Ju nossa eu sou péssima com tecnologia tem que fazer pose né tirar a coisa não dá pra mim gente tanta gente bonita gente brasileira que saudade de ver gente brasileira de monte assim não sou brasileira né tem outro pessoal que não é brasileiro também que é ó o Ruana aí arrasando ai tem bebê não bebê é a melhor coisa lindo Raquel adoro bebê meu bebê cresceu ó outra coisa pra avisar para as mães cientistas nós temos horário especial de atendimento tá vocês precisarem conversar comigo à noite eu tô por aqui viu bem à noite mesmo aquele horário que a criança dormiu a gente tá disponível para as mães porque eu sei como é difícil eu começo a trabalhar 10 da noite vai até né aí a criança acorda pessoal muito obrigada deixa eu responder sobre a questão do LAT dói né pessoal doido por um dói doido doido por um dói é rima esse negócio então a gente tá nesse ano nesse o museu é uma organização não governamental dói custa dinheiro e eu tô numa campanha porque eu sou um ser humano que eu sei pedir gente eu sou pidona então a gente tá numa tá gravando isso Gustavo depois a gente corta a gente corta depois isso pra não aparecer então gente a gente tá querendo colocar um dói e aí porque a gente tá fazendo esses treinos pra vocês fazerem o guia dentro do padrão tem que ter um padrão pra ter um dói não dá só pra sabe olha teve uma menina que ela disse que ela queria porque queria fazer o guia rosa fundo rosa gente fundo rosa tudo bem eu amo rosa mais ou menos qualquer cor mas a gente tenta manter um padrão no título ali naquela estrutura dá pra colocar mapa dá pra colocar texto dá pra colocar a foto da vovó não alguém já tentou trocar a foto da vovó não dá eu sei que a vovó inspirou você a fazer planta mas não dá pra colocar a vovó eu queria de verdade colocar a minha não dá então tem uns padrões que a gente segue justamente porque a gente quer até o final do ano ter esse dinheiro fixo porque todo ano você paga é um membership como é que fala membership é um é o troço que tu paga todo ano e que você tem que ter o dinheiro então eu tô aí nessa da gente conseguir o dinheiro pra ter um DOI pra os guias tá como uma uma publicação eletrônica fora disso fora de ter o DOI a gente não tem o DOI ainda eu quero lembrar vocês que os guias foram baixados um milhão de vezes em 119 países independente de ter DOI não ter DOI ele já é um programa que o pessoal reconhece que o pessoal usa e foi uma coisa que a Rafaela como é o seu nome da Rafaela que eu se chamo Rafa não? Rafa não foi essa é muito perfeito desculpa aí a intimidade Rafaela Rafaela Fossa disse no evento que a gente fez gente já é uma coisa é uma coisa que o pessoal já põe no LAT já usa já coloca no LAT com outras publicações agora não muda o fato que a gente quer lutar por esse DOI tá eu ia fazer tipo assim o baixo assinado todo mundo assinando quero DOI quero DOI mas não precisa tá já tá convencido o pessoal da liderança já sabe que é importante a gente tá só correndo atrás dos fundos pra ter DOI doa quem doer a gente vai ter DOI galera vai ser possível tá tem alguma outra pergunta gente eu podia fazer responder pergunta até meia noite pra você mas você tem que jantar mais alguma coisa amanhã amanhã a gente tem três horas três horas vai ter a palestra do Lucas terminou a palestra do Lucas a gente fica lá uns 15 minutos debatendo eu vou ler todas as perguntas de vocês eu vou pegar as mais comuns pra gente responder amanhã depois da palestra do Marco do Lucas que eu fico confundindo do Lucas e e outra coisa todo esse material vai estar na página web todas essas perguntas também a gente vai mandar pra vocês no pacotão que jeito eu vou conseguir fazer um guia tão bom como o do Ricardo tão bom como o da Rayane tão bom como como o do Gustavo tão bom como esse pessoal é treino gente é muito tempo gasto ali sabe aquele negócio do eu vou assistir esse filme do Netflix não assista não vai lá sentar no seu guim faz sair amizade com ele uma amizade sincera que aí você vai tentando vai tentando ele vai conseguir deixa eu dizer outra coisa pra vocês não desistam gente eu cheguei aqui eu vou dizer pra vocês cheguei aqui eu quebrei o microondas porque eu não sabia usar eu quebrei o o aspirador de pó que eu não sabia nem o que era eu não nem sabia usar o computador mas toda vez que alguém perguntava pra mim Juliana você sabe fazer isso peraí me dá uma me dá três noites que eu vou e eu ficava ali sabe três noites ali aí eu tá agora eu já sei usar esse database agora eu já sei passar aqui esse PCA não sei o que aqui nesse DNA coisa já dá ou seja eu ia fui fui indo Juliana você pode dar essa palestra espanhol me dá três semanas pra poder assistir uma telenovela pra poder pegar um básico então dá gente só que a gente tem tem que treinar não dá pra eu queria poder só dizer isso aqui gente aprende aqui pega todo o guia mas não dá vocês tem que fazer o negócio da prática é muito importante sou muito orgulhosa do Brasil é o maior produtor de guias da América do Sul quero pedir desculpa pelos erros técnicos se ainda o pessoal do YouTube perdão que a gente errou com o link o pessoal aqui não dá pra responder as perguntas mas a gente vai tentar tentar não a gente vai ter que fazer responder vocês tá bom amanhã vai ser super legal vai ser super bacana outra coisa vai ter sorteio de guia vai mas vocês vão demorar a receber sabe por quê eu tô proibida de entrar no museu aí eu falei assim pra ficar dramática porque eu sou brasileira o fato é que por causa da pandemia eles não deixam a gente entrar ainda a gente não tem permissão tipo assim eu entrei lá pra pegar pra pegar alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês que é lindo eu entrei lá porque queria pegar esse postre aqui olha só é outro produto dos guias quando o guia tem imagens de super alta qualidade a gente pega pede as imagens faz um postre que é um resumo do guia esse aqui é de Nicarágua feito por um holandês que ama Nicarágua e esse aqui é do meu melhor amigo colombiano Alejandro Zuluaga que é especialista em arácia e que exercia de costácia então também tem essas possibilidades ai 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 mais criança eu amo criança então gente muito obrigada eu não quero tomar o tempo de vocês porque meu lado americano me diz que a gente não deve passar demais o horário que não é de bom tom se vocês tiverem qualquer pergunta mande pra gente você tem nosso e-mail eu tô no facebook como diz é Juliana Juliana do Brasil no instagram Juliana do Brasil no facebook quiser bater um papo tô lá se quiser uma hora extra tipo a Juliana eu queria eu tenho uma ideia que parece muito louca de um guia a gente marca uma reunião um a um conversa tá bom pessoal a gente faz tudo isso e a gente se vê no próximo congresso virtual da botânica mas também a gente vai se ver num congresso presencial lá também a gente tem tem presença nos congressos o pessoal dá um desconto lá na na banquinha pra gente a gente joga os guias isso é pessoal ai eu vou deixar vocês irem porque se não eu deixo vocês ficarem até meia noite eu quero agradecer a minha equipe Marcos bom ver você tem gente aqui que é meu amigo no facebook porque eu tô reconhecendo aqui as carinhas que agora ligaram as câmeras eu tô reconhecendo tem um pessoal aqui que é meu amigo lá gente obrigada obrigada eu vou fazer que nem a minha mãe desculpa qualquer coisa tá foi nosso primeiro foi nosso primeiro workshop 400 pessoas 400 pessoas se inscreveram não apareceu todo mundo mas aí 400 pessoas perguntando é muito trabalho obrigada a minha equipe essa equipe é maravilhosa e trabalha trabalha de grátis obrigada gente obrigada todo o coração tchau pessoal até amanhã tchau pessoal até amanhã tchau gente até amanhã e observem os e-mails tá gente acompanhem os e-mails aí pra amanhã vejam os e-mails muito obrigado muito obrigado 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 amo colombia se eu não for a brasileira eu vou ser colombiana eu sempre o digo amo colombia meu melhor amigo é de Cali eu tô muda falando com ele eu quero dizer que meu melhor amigo é de Cali meu melhor amigo é colombiano amo a colombia viva colombia viva colombia que se querem que sigam tchau pessoal obrigada tchau gente tchau tchau Valéria obrigada Valéria tchau obrigada meu amor até amanhã até amanhã Valéria até amanhã todo mundo até amanhã tchau tchau